Eu também faço parte e fundei a Associação Portuguesa de Aromoterapia em Portugal, sou mentora do projeto Hospital de Sorriso, espero que já tenham ouvido falar deste projeto, espero também que todo este período que nos obrigou a ficar mais parados termine rápido para podermos ir para a rua novamente e fazer aquilo que mais gostamos de fazer. E portanto, quando iniciarmos novamente esta nossa caminhada com o Hospital de Sorriso, terei muito gosto em que participem comigo, em que nos visitem, até para que consigam perceber toda a dinâmica do que é a aromoterapia clínica. E portanto, hoje vamos falar, vamos aprender mais sobre a ingestão dos óleos essenciais, vamos tentar perceber de que forma o podemos fazer ou não, ok? Portanto, vamos trabalhar esse conceito e por isso o tema deste workshop é tão importante, tão significativo. Cuidados fundamentais na ingestão dos óleos essenciais. Portanto, só por aqui nós já percebemos que realmente temos que ter cuidado quando ingerimos os óleos, ou não, não é? Portanto, esta poderá ser aqui a questão, será que temos de ter cuidado, será que podemos fazê-lo de qualquer forma? Portanto, é isso que eu vou vos tentar explicar ao longo deste workshop, espero que me acompanhem. Se tiverem, já sabem, questões ou se não entenderem alguma coisa que eu esteja a explicar, porque os conceitos são realmente muitas vezes um pouco mais complexos e portanto eu tenho todo gosto em vos elucidar, em vos explicar. E entramos agora em todo este conceito que é os cuidados fundamentais na ingestão dos óleos essenciais. Portanto, quando nós pensamos o que é que são os óleos essenciais, nós vamos perceber que são um mundo gigante de conhecimento. Portanto, falar de plantas, falar de plantas aromáticas, que são aquelas que nos dão os óleos essenciais, é realmente perceber que é um mundo gigante. Um mundo gigante de conhecimentos, um mundo gigante de conceitos, um mundo gigante de algo que nós ainda não descobrimos, porque as plantas são realmente mágicas, são realmente fantásticas, são científicas, são químicas, são um grande laboratório para nós descobrirmos tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas produzem e tudo aquilo que elas nos podem dar. E sem dúvida que plantas tão simples, tão frágeis, são tão fortes, e se pensarmos, por exemplo, na camomila, na florzinha da camomila, que é tão frágilzinha e ao mesmo tempo dá-nos um óleo essencial tão potente, tão forte, com uma composição química tão complexa, que são realmente uma mais-valia para nós, seres humanos, e são um privilégio para nós, seres humanos, podermos ter acesso a esta maravilha que são os óleos essenciais. Sem dúvida que as plantas estão também em nosso benefício, portanto elas produzem os óleos não só para elas, principalmente para elas, mas porque nós, seres humanos, também precisamos deles, temos uma identidade com a composição química dos óleos essenciais, por isso é que os conseguimos adquirir e vamos buscá-los e temos muito que agradecer às plantas tudo aquilo que elas nos dão para a nossa saúde. E é isso que nós vamos descobrir, não é? Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que, sem dúvida, trabalhar, estudar, conhecer os óleos essenciais é realmente para uma vida inteira. Eu já trabalho com eles há muitos, muitos anos e sem dúvida que continua a ser uma vida inteira de descoberta para mim também. E portanto vamos entrar nesta descoberta, vamos todos juntos, vamos perceber como é que este mundo fantástico, gigante, nos consegue ajudar na nossa saúde ou nos consegue prejudicar, porque essa também é uma questão muito importante e realmente significativa que às vezes desconhecemos. Eu acredito que muitos de nós têm aquele conceito o que é natural é bom, o que é natural não faz mal, nem sempre é assim, não é? Portanto, é verdade que as plantas são o nosso benefício, que podem ser o nosso benefício e nas plantas nós vamos obter muitas soluções, muitos compostos, não são só os essenciais, não é? Portanto, nós vamos encontrar e vamos poder obter extratos nas plantas, nas flores, nas sementes, nos calos, nas diferentes partes de cada planta, porque cada árvore pode nos dar diferentes óleos essenciais, mas pode nos dar também diferentes compostos. E por isso falar de aromoterapia é realmente um mundo muito especial, diferente de falar no universo completo daquilo que é a fitoterapia ou aquilo que são os compostos que todas as plantas nos podem dar. Falar de óleos essenciais é realmente falar de uma pequena parte que a planta nos dá, que não faz parte da nutrição, portanto os óleos essenciais não são suplementos alimentares, não nos alimentam, ok? São apenas compostos químicos e esses compostos químicos vão interagir realmente com os compostos, os receptores que nós temos no nosso organismo, que também são compostos químicos. Nós também vamos produzir compostos equiparados, idênticos aos que as plantas produzem e por isso nós temos uma simbiose tão perfeita com os óleos essenciais. E desta forma nós temos que entender que os óleos essenciais são realmente substâncias voláteis, portanto elas evaporam, elas ligam-se com o nosso ar, com a nossa atmosfera, conectam-se com o nosso interior quando nós respiramos, nós vamos já perceber de que forma conseguimos obter esses benefícios. E claro que temos que distinguir também todas as outras características que nós possamos ter e obter das plantas, ok? Portanto, óleos essenciais não são nutrientes, não são vitaminas, não nos alimentam, são apenas compostos químicos que vão interagir com o nosso corpo de diferentes formas, ok? E portanto nós vamos também poder utilizar os óleos de diferentes formas e vamos também descobrir quais são, pelo menos num pequeno apontamento e por isso venham daí, vamos descobrir um montão de conhecimentos, de conceitos diferentes e vamos também perceber que existem bastantes alertas e que existem recomendações certas, recomendações erradas, recomendações perigosas e é isso que eu quero vos explicar hoje, é isso que eu estou aqui a fazer, portanto vamos descobrir isto tudo de uma forma muito simples e retirar este véu daquilo que as óleos essenciais nos podem mostrar, está bem? Portanto, vamos lá. É muito importante nós termos o conhecimento exato daquilo que nós vamos utilizar, da mesma forma quando queremos fazer um cozinhado, ou quando nós vamos para a nossa cozinha fazer um prato delicioso para quem nós amamos ou para quem está connosco, podem ser os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos filhos, a nossa família, o que é que nós temos que saber? Temos que conhecer bem os ingredientes para podermos fazer o nosso prato, não é? Quando nós somos terapeutas, quando nós queremos utilizar determinadas substâncias, determinadas matérias-primas, nós também temos que as conhecer, para saber de que forma podemos misturar, de que forma podemos usar, quais são os seus benefícios, quais são os seus cheiros, será que tem paladar, quais são os seus paladares e portanto utilizar os óleos essenciais tem muitas condicionantes, ok? Portanto, e por isso o conhecimento daquilo que nós podemos obter dos óleos essenciais, da aromoterapia clínica e por isso é tão importante falar da aromoterapia clínica porque na realidade os óleos essenciais são medicinais, eles fazem parte do equilíbrio que nós tanto queremos obter e são um meio para nos ajudar a obter esse equilíbrio. Mas para nós conseguirmos obter esta aromoterapia medicinal nós temos que saber utilizar corretamente e por isso trabalhar e buscar os óleos essenciais neste conceito nós temos realmente que saber que os óleos essenciais são compostos químicos, ok? Portanto, são compostos, são famílias químicas, são estratos que nos vão dar determinadas características e por isso os óleos essenciais são realmente compostos de moléculas de carbono, são chamados isoprenos, é aquilo que nós vamos buscar nas suas múltiplas ligações químicas e portanto vamos conhecê-los de uma forma simples pela química e mais tarde vou também dar-vos alguns workshops sobre a química dos óleos, também são gratuitos, portanto não se esqueçam de ir à nossa newsletter se inscrever porque vão ser gratuitos para quem se inscrever neste workshop, portanto acedam às nossas newsletters porque vão ter também esse conhecimento, falar da química e entender de que forma a orgânica viva consegue interagir, formar determinados compostos, como é que estas ligações se estabelecem, ok? E portanto vamos ter também esse conhecimento básico para que vocês possam entender um bocadinho melhor sobre os óleos essenciais e claro que falar dos óleos e perceber, ah ok, eles são calmantes ou relaxantes ou anti-inflamatórios, temos que perceber porque é que são, de onde é que vem, de onde é que vem esta informação? Não é alguém que se lembrou de dizer e claro e depois toda a gente acredita ou realmente temos um fundamento científico por trás desta informação e é isso que eu também vos vou ensinar nos workshops seguintes, portanto estejam atentos e vamos então perceber que realmente falar sobre os óleos essenciais é preciso conhecer estas condicionantes, é preciso perceber que determinados químicos podem ser ingeridos ou não e por aquilo que eu vos vou mostrar poucos compostos químicos podem ser ingeridos em segurança e por isso é tão importante perceber qual é a composição de um determinado óleo essencial? O que é que aquele aroma, o que é que aquela molécula que é volátil e que se liberta tão rápido e desaparece daquele frasco, o que é que ela tem? De que forma nós vamos receber aquela molécula no nosso organismo? Qual será o impacto do meu organismo face a esse estímulo? Isso é nos dado pelos químicos que os óleos essenciais têm, são químicos naturais, são químicos que as plantas produzem tal e qual como nós produzimos no nosso organismo e é verdade que o ser humano também já consegue produzir estes químicos em laboratório e por isso fazem tantos medicamentos que são baseados no conhecimento que nós obtemos pelas plantas. Sem dúvida que os óleos essenciais não podem ser feitos em laboratório e claro que no mercado nós vamos encontrar de tudo, vamos encontrar óleos essenciais que poderão ser biológicos, óleos essenciais que poderão não ser da agricultura biológica, óleos essenciais que poderão ser manipulados em laboratório, portanto encontramos realmente uma oferta muito lata no mercado e quando vamos comprar e vamos adquirir realmente um óleo essencial, temos que perceber se esse óleo essencial tem qualidade medicinal, se ele representa a natureza na sua plenitude, se foi cultivada aquela planta no seu conceito de agricultura biológica ou se levou a agrotóxicos, portanto é muito importante nós termos essa informação e sem dúvida que hoje em dia a regulamentação também nos auxilia nesse sentido, os óleos essenciais têm que mencionar que são da agricultura biológica, tem que ter um registro que nos indicam também qual é no fundo o parâmetro daquele agricultor ou daquela marca, daquele distribuidor no registro da agricultura biológica, também tem que estar a composição ou um registro, um número que nos vai dizer qual é a cromatografia referente àquele óleo essencial, para nós termos a noção do que é que é composto o óleo essencial, quais são os químicos e portanto quando nós falarmos de óleos essenciais na ingestão, que é uma das nossas práticas clínicas da aromoterapia, nós temos que ter a noção e a certeza que estamos realmente a ingerir um óleo de elevadíssima qualidade e que ele representa algo bom para nós e não um composto tóxico. Claro que ter um óleo de agricultura biológica é muito importante, mas nem todos os óleos de agricultura biológica podem ser ingeridos, aliás pouquíssimos óleos de agricultura biológica podem ser ingeridos, como pouquíssimos óleos de qualquer natureza, portanto todos os outros que não são da agricultura eu nem a recomendo a ingestão, mas temos que ter realmente noção que as propriedades medicinais de cada óleo essencial vai ser diferente dependendo da origem que vamos obter aquele óleo essencial, portanto dependendo também da metodologia da cultura, dependendo dos anos de produção, existem anos em que aquela produção poderá ter sido invadida por pragas, por alterações climatéricas que vai limitar a produção de determinados químicos daquela planta que terão aqueles efeitos medicinais e portanto a qualidade do próprio óleo essencial para além deste requisito da agricultura biológica também nos é dada pela sua composição, portanto saber os quimiotipos, saber o que é que aquele óleo representa para a nossa saúde é extremamente importante, ok? Portanto este conceito é um estudo realmente gigante, mas é importante nós termos a noção de que é seguro se nós soubermos realmente o que estamos a ingerir ou então poderá ser tóxico se nós não soubermos o que estamos a ingerir e portanto fica aqui este alerta daquilo que representa também a qualidade do próprio óleo essencial. Sem dúvida que para podermos utilizar na ingestão nós temos que saber o que é que o nosso corpo nos diz, não é? E portanto ter esta prática na ingestão nós vamos ter que perceber sob um diagnóstico, portanto alguém tem que nos diagnosticar, alguém tem que nos conhecer, alguém tem que perceber como é que funciona o nosso metabolismo, qual é o nosso problema de saúde, não é? Porquê que temos determinadas dores, o que é que isso representa, de onde é que isso vem no nosso organismo? E claro que só um aromoterapeuta com experiência, certificado, sabe exatamente fazer um bom diagnóstico, vai saber que óleo essencial recomendar, vai saber de que forma nós vamos diluir o óleo, será melhor diluir no lípido, será melhor diluir no glícido, a que altura do dia será melhor fazer a ingestão, será depois do almoço, antes do almoço, depois do jantar, antes do jantar, será fora das refeições, portanto tudo isto tem um estudo enorme de conhecimento, não só dos métodos diagnósticos, dos métodos de prática clínica e portanto sem dúvida que todos estes condicionados vão determinar o sucesso da nossa terapia e também são uma forma representativa daquilo que representa ou aquilo que é a aromoterapia clínica. Portanto é verdade que quando nós ingerimos algo temos que ter uma recomendação, aquilo que nós fazemos por a auto-recomendação, a auto-prescrição nem sempre está correto, ok? Portanto é extremamente importante nós termos realmente um conselho de alguém, de alguém experiente, de alguém que se responsabiliza por aquilo que nós estamos a fazer e isso é extremamente importante, ok? Portanto ser terapeuta é ser alguém que tem uma responsabilidade sobre a vida das outras pessoas nas suas mãos e é enorme essa responsabilidade, eu sei o que isso é porque eu sou terapeuta e lido com isso todos os dias e portanto ter o sucesso da nossa terapia é algo maravilhoso, mas ter o insucesso é algo que é uma responsabilidade muito grande, ok? Portanto vamos aprender algumas destas premissas, algumas destas condições, mas é verdade que a ingestão requer realmente vários cuidados e requer aqui determinados aspectos que são significativos, ok? E aquilo que eu gostava de falar é realmente significativo, dizer-vos aquilo que nós ingerimos, os óleos essenciais que nós podemos ingerir, a forma como nós podemos ingerir, poderão ser realmente um benefício ou então poderão provocar também problemas de saúde, porque os óleos essenciais têm, como nós vamos perceber hoje, vários compostos que são tóxicos para a nossa saúde e portanto uma ingestão não correta, uma ingestão inadequada poderá trazer não só problemas para a nossa saúde num momento, mas também no longo prazo. Há muitas pessoas que vão ingerir incorretamente e que não estão a ingerir incorretamente os óleos essenciais e até nem sentem nada no imediato porque não estão atentas ao seu corpo, mas no longo prazo isso vai se refletir e vai servir de algo que nós vamos ter que lidar e portanto o corpo poderá ter determinados danos que podem até ser irreparáveis, mas tudo faz parte de uma experiência, não é? Portanto o nosso corpo também é um laboratório de experiências, claro que podemos apenas ter boas experiências e é isso que eu vos quero passar hoje, ok? Fazendo parte da IFPA, portanto eu quero mencionar aqui o Gabriel Moray, é um dos presidentes da IFPA, portanto da Associação Internacional de Profissionais de Aromoterapia, ele vai dar um congresso no dia 15 a 18 de junho, portanto é um congresso de aromoterapia mundial pela IFPA e ele vai falar também sobre a ingestão dos óleos, portanto é algo que nós comunicamos, portanto falamos em particular e por isso eu trouxe-vos também aqui a conferência que ele vai dar. Ele vai falar exatamente dos óleos e vai também fazer referência, exatamente como vocês podem ver neste slide, que vários fornecedores de óleos essenciais fazem recomendações enormes de quantidades de óleos essenciais, portanto recomendações de utilização de uma quantidade muito grande de óleos essenciais, quer seja na ingestão, quer seja por outros métodos terapêuticos e portanto ele faz aqui a referência que nem sempre a ingestão de doses pequenas de plantas ou de fitoquímicos poderão ser benéficos para nós, também nem sempre essas doses pequeninas poderão ser realmente uma mais-valia ou poderão ser também e de alguma forma poderão representar, e claro que doses também muito mais elevadas poderão representar alguma toxicidade para o nosso organismo. Portanto temos aqui uma dualidade entre o que será a dose pequenina, a dose certa, na ingestão ou não, o que é que será o propósito que nós encontramos para esta prática terapêutica. Claro que na minha opinião eu vou-vos dizer que a aromoterapia funciona em baixas dosagens, portanto nós vamos obter os estímulos dos óleos essenciais e a verdade é esta, os óleos essenciais dão-nos apenas estímulos ao nosso corpo até à capacidade que o nosso corpo tem de funcionar. E portanto quando nós recebemos um estímulo dual essencial e vocês vão perceber qual é o mecanismo em que isto acontece, nós vamos receber esse estímulo e o corpo vai responder a esse estímulo alterando a sua capacidade de funcionar, reajustando, reequilibrando e portanto não temos necessidade de fazer uma utilização massiva de doses do óleos essencial. Portanto utilizamos pequenas doses, pequenas quantidades de gotas e se fizermos a ingestão são realmente doses muito, muito pequeninas. Claro que ele fala também de outros fornecedores, portanto fala aqui diretamente sobre a forma como marcas como os do Terra fazem a recomendação das plantas e argumenta exatamente com esta pequenina, pequenino texto que vocês podem ver aqui, portanto o diretor desta marca foi questionado se será possível ou se será seguro em gestão do óleo essencial. E claro que ele diz que por centenas, milhares de anos que o ser humano se utiliza às plantas, se alimenta das plantas e faz dela também um alimento através das suas folhas, das suas flores e portanto essas partes das plantas contêm óleo essencial. E portanto se nós comemos ao longo de toda a história as plantas e as flores, então é completamente seguro comer o óleo essencial. E portanto nós temos que perceber que sem dúvida que as plantas contêm os óleos essenciais nas suas partes, mas são pequeninas partículas de óleo essencial. E quando nós vamos ingerir um óleo essencial, ele vai ser destilado de toneladas, centenas de quilos de plantas. E portanto dependendo de cada óleo essencial, nós vamos ter em cada gota uma quantidade enorme de planta. E portanto que não é muito fácil ingerir aquela quantidade enorme de planta ao longo do dia, e portanto o Gabriel Moray faz referência exatamente a esta característica. Os óleos essenciais são realmente altas concentrações químicas dos princípios das moléculas voláteis dos óleos essenciais. Portanto através da destilação é aquilo que nós vamos conseguir obter. E portanto nós não vamos comer, por exemplo, 2 ou 3 quilos de plantas em 24 horas, que é aquilo que poderá representar, por exemplo, 20 gotas dependendo de cada óleo. Ele faz aqui referência até ao óleo de dorkla pimenta. Portanto nós temos aqui várias situações polémicas, ok? Portanto vários conceitos erróneos, portanto errados, para a nossa prática clínica. E portanto nós temos que perceber que realmente nós comemos plantas ao longo de toda a nossa existência, mas não comemos todas as plantas. Muitas delas são tóxicas para nós, muitas delas nós não podemos recorrer à ingestão e não podem ser comidas cruas, por exemplo, que é quando nós podemos obter a vitalidade maior do óleo essencial. Portanto temos aqui várias questões polémicas. E sem dúvida que quando nós falamos na ingestão, nós não vamos criar uma situação global, vamos sim personalizar cada óleo essencial, cada quantidade, cada pessoa e criar aqui uma perceção diferente daquilo que é a aromoterapia, a terapia dos aromas. Portanto se é a terapia dos aromas, ela vai realmente funcionar pela perceção aromática que nós temos pelo sistema olfativo. Portanto fica aqui a sugestão. Quem quiser participar também nesta conferência, eu também vou lá estar, como é óbvio, não vou palestrar, mas vou assistir. E portanto falaremos também, e vocês irão ouvir também esta observação polémica e também mais esclarecimentos sobre este tema. Vamos falar ou vamos, vou-vos passar também um pouco de outra opinião do Will Lapaz, que é outro sócio da IFPA, portanto também era um mototerapeuta com uma experiência incrível e um ser humano maravilhoso. Portanto ele também faz comentários sobre esta técnica e sobre este post ou esta forma de interpretar a ingestão das plantas. E de uma certa forma, claro que ele diz que em geral os ossenciais fazem parte da composição das plantas, portanto ingerir plantas se elas forem para esse método de gestão, que de uma certa forma são seguras. No entanto, nós percebemos que muitas das plantas fazem parte da nutrição, quer para os humanos, quer para os animais. Isto nós vemos ao longo de toda a história, não é? Portanto, no entanto, isto não quer dizer, como eu disse há pouco, que todas as plantas são seguras na ingestão e mesmo muitas plantas numa pequenina quantidade elas são veneno, ok? Portanto, temos essa perceção também. Portanto, quando nós falamos de óleos essenciais, nós temos que perceber que hoje nós vamos obtê-los em altas concentrações, portanto, uma gota vai representar toneladas ou centenas de estratos dessa planta, partes dessa planta. Também encontramos no mercado centenas de óleos essenciais diferentes das mesmas espécies, ok? Portanto, temos que perceber que o mercado é aberto e que nos vai disponibilizar uma oferta gigante, ok? Portanto, e ele diz também que infelizmente não temos também no mercado fontes seguras, fontes credíveis de como é que nós podemos utilizar os óleos essenciais, em particular, considerando que existem centenas de óleos essenciais no mercado, não sabemos de que forma podemos ingeri-los corretamente, portanto, a nível dos seres humanos, na nossa ingestão, de que forma, qual é o grau da composição ou da constituição da saúde de cada pessoa, portanto, isso vai depender, que é aquilo que ele está a dizer também, vai depender de cada pessoa ou da sua constituição e se poderá utilizar um determinado óleo de forma de ingestão ou não. Portanto, nós não temos nenhum estudo científico ou vários estudos científicos ou estudos científicos que nos indiquem e que sejam realmente uma fonte credível para a correta forma da ingestão dos óleos essenciais. Até porque os estudos científicos que nós temos muitas vezes não referem se o óleos essencial é de agricultura biológica, muitos deles não referem qual é a composição dos óleos, se foi ingerido corretamente ou não, e claro, nós sabemos também que os artigos científicos estão, de uma certa forma, limitados à utilização dos seres humanos, apesar de termos muitos também feitos em seres humanos, eu pessoalmente tenho artigos científicos publicados com seres humanos, portanto, o artigo científico que vocês podem encontrar também no nosso site escola.aromacenticos.com, vocês vão encontrar lá os meus dois artigos científicos sobre a pimenta preta na dor lombar e na dor articular em geral, portanto, vamos encontrar também artigos feitos em pessoas, no entanto, a qualidade dos protocolos, a forma e as condicionantes para cada pessoa e para cada estudo, nós não temos isso muito bem descrito, ok? Portanto, e muito menos na questão da ingestão, ok? Portanto, os meus artigos que são publicados são com inalação e não com ingestão. Portanto, ele refere isto e esta questão é realmente muito significativa, temos que perceber que realmente ainda hoje, e portanto, há muitos anos, e há muitas centenas de anos que os seres humanos estudam os olhos, ainda não detemos, no fundo, a base, a informação correta, perfeita, segura, de como é que os olhos poderão interagir na sua plenitude no nosso organismo, de que forma é que determinados olhos poderão ser seguros para nós ou não, dependendo da nossa constituição, dependendo dos nossos problemas de saúde. Portanto, temos aqui realmente várias questões que são de pensar. E vamos continuar com os comentários do Will Lapaz. Ele vai nos dizer também que o uso interno dos olhos essenciais vai depender muito também se temos uma boa razão para os ingerir ou não. Portanto, se tivermos uma boa razão para os ingerir, temos que os ingerir de diluídos. Portanto, diluídos ou numa base vegetal de óleo ou num óleo carregador. Portanto, temos que pensar que não podemos ingerir os óleos essenciais com água. Portanto, eles só são solúveis em gorduras ou em açúcares, ok? Portanto, temos que ter esta noção em que também a forma como nós ingerimos os óleos essenciais vai nos trazer diferenças para a nossa saúde, para a forma como o nosso corpo vai reagir. E, portanto, se temos que os ingerir, temos que ter uma boa razão, uma boa motivação e uma boa técnica, ok? Portanto, e sempre diluídos. Portanto, sem dúvida que, e como estava eu a dizer, portanto, também de acordo com aquilo que o Will Lapaz diz, que é extremamente importante ter uma recomendação, um período de ingestão, uma agenda, como ele define, para saber quanto é que podemos ingerir de óleos, durante quanto tempo, a que altura, em que momento, qual será a dose ideal para o meu corpo, ok? E qual será o tempo ideal para fazermos a ingestão. Portanto, claro que, assim como eu, ele também é da mesma opinião, portanto, alguns óleos são uma mais-valia a nós ingerirmos, outros são uma toxicidade para nós, portanto, o que temos que ter noção é que todos os óleos nós temos que entender se podem ser ingeridos ou não e devem ser recomendados por alguém que tenha um conhecimento e uma prática de longos anos, ok? Portanto, isto é extremamente importante entender que nem todas as pessoas tiram, só porque tiraram um curso básico de aromoterapia, têm um conhecimento de prática clínica, ok? Portanto, eu tenho o meu consultório aberto desde 2004, faço prática clínica de aromoterapia desde 2004 e, portanto, tenho experiência com muitos pacientes, resultados, e muitos de vocês que são meus alunos sabem disso, porque esses resultados eu passo, compartilho com vocês, portanto, nos nossos cursos, e por isso sabem perfeitamente, portanto, documentando as ações dos óleos, a forma como podemos ir buscar a mais-valia, a informação de correção do corpo pelas análises clínicas, pelas ecografias, portanto, tudo isto nos vai mostrar, realmente, que ingerir os óleos essenciais adequados para nós, no momento certo, no timing certo, vai nos trazer benefícios ou não, não é? Portanto, e realmente, quando temos essa necessidade, ou quando precisamos de ingerir um determinado óleo, porque temos um problema de saúde, então, temos que recorrer realmente a alguém que nos oriente neste sentido. Toda esta terapêutica é extremamente importante, mas de grande responsabilidade, porque é a nossa saúde, não é? Portanto, eu também ingiro óleos, porque é a minha saúde, no entanto, eu não ingiro qualquer óleo, não ingiro de qualquer forma, e também só quando o meu corpo precisa deles, ok? Portanto, senão eu vou optar por outras técnicas bem mais interessantes, e bem mais seguras. Então, vamos ver também o que é que a ciência nos diz, de que forma é que a nossa base científica nos pode dar determinados alertas ou não, e portanto, eu trouxe-vos aqui dois artigos que nós temos que pensar sobre eles, e realmente, antes de partirmos para uma ingestão, uma autoingestão, temos realmente que ter noção de que muitas vezes nós precisamos de um conhecimento muito maior, porque podemos correr em perigo de vida. E por isso, a Austrália é realmente um país que já legislou a aromoterapia, já fez várias advertências sobre esta metodologia, e portanto, este é um artigo que referenciou, portanto, e analisou os casos reportados à entidade antivenenos, portanto, ao centro da entidade antivenenos, ao centro de informação antivenenos da Austrália, e portanto, este artigo veio nos mostrar que os óleos essenciais vão, ou foram, no fundo, alvo de envenenamentos em algumas pessoas. Portanto, eles definem realmente que os óleos essenciais são óleos aromáticos, são voláteis, são extraídos das plantas através da destilação, e portanto, nós daí vamos obter vários e diferentes óleos essenciais. Eles analisaram um período de tempo em que os australianos faziam reportes, portanto, ligavam para o centro antivenenos, e realmente fizeram aqui uma conclusão. Mas antes desta reportagem, eles fazem também uma análise sobre como é que as pessoas chegam até aos óleos essenciais, e portanto, a partir de 2017, eles perceberam que os australianos, 11% vai obter os óleos essenciais exatamente com propósitos medicinais, que 10% são aconselhamentos de pessoas ou de praticantes em geral, e que 18% são recomendados por farmacêuticos, e 43% por autoprescrição. E portanto, depois desta análise, eles também referem que, claro que os óleos essenciais são para ser inalados, e que a ingestão de pequenas quantidades de óleos essenciais, que muitas vezes são recomendados pelos vendedores dos óleos essenciais, podem causar toxicidade severa na ingestão. E, claro que o risco vai depender de cada óleo utilizado. E portanto, a toxicidade pode ser ação rápida, pode provocar ou pode-se manifestar na utilização de uma pequenina quantidade de óleo essencial, e eles têm realmente várias queixas, várias chamadas que reportaram toxicidade em crianças. Portanto, a forma como utilizam os óleos essenciais é em crianças. E muitos dos sintomas que referem à toxicidade são descritos também neste artigo. Eles dizem que podem passar por vómito, por alterações do sistema nervoso central, depressão ou excitação, podem ter também problemas respiratórios, aumentar ou alterações da frequência cardíaca. Portanto, todos os óleos essenciais que eles foram registrando ao longo deste período também fizeram esta análise e, claro, são óleos que poderão ser encontrados tanto nos Estados Unidos como na Europa. Ao longo deste período de estudo que durou de julho de 2014 para junho de 2018, portanto, quatro anos de análise, eles perceberam que muitas das queixas foram também reportadas para o Hospital Central de Sydney e, portanto, para o Hospital Pediátrico de Sydney. Portanto, temos aqui também várias referências de toxicidade em crianças. Claro que é importante percebermos que nem todos os óleos podemos utilizar em crianças. Aliás, pouquíssimo, pouquíssimo número de óleos essenciais podemos utilizar em crianças e mesmo no período que nós definimos uma criança, não é? porque vamos ter várias idades, vamos ter vários limites de quer sejam bebês, limite de 2, 3 anos, 5, 7, a partir de 10. Portanto, será que há óleos que só podemos usar na fase adulta? Tudo isto, toda esta informação é muito importante de ter, é muito importante conhecer cada óleo, é muito importante estudar os óleos essenciais corretamente para podermos utilizar. E todas estas questões são importantes, não é? Portanto, se não, o que vai acontecer é exatamente uma proliferação de dados e de chamadas para hospitais ou para centros antivenenos de toxicidade, não é? Portanto, eles repararam que 4.412 pessoas sofreram intoxicações de óleos essenciais, portanto, neste período de 4 anos e sem dúvida que eles reportaram diferentes formas de utilização, uns foi por método ocidental, portanto, deixaram cair óleo essencial nas mãos ou numa parte do corpo e fizeram queimaduras na pele, outros foi por erros terapêuticos, portanto, maus conselhos terapêuticos, outros foi por enganos ao nível de utilização de líquidos, portanto, líquidos farmacêuticos enganaram-se e pegaram em frascos e utilizaram, ingeriram determinados óleos, outros por quantidades, enganos nas quantidades de utilização, outros por ingestão e, portanto, aqui, sem dúvida que eles fazem grande referência aos óleos essenciais ingeridos incorretamente e, portanto, 63% de casos estão associados também a esta exposição tóxica por ingestão. Portanto, é realmente algo significativo, claro que eu acredito que ao longo, a Austrália realmente já reportou todas estas casos, ao longo da Europa está-se a fazer o mesmo, portanto, eu acredito que em pouco tempo vamos ter uma ligação e uma legislação muito grande quanto aos óleos essenciais e à forma como estão a ser recomendados através das redes sociais e muito mal recomendados. Claro que também os terapeutas que o fazem bem e que passam corretamente essa informação também são de louvar, como é óbvio, portanto, não são todos colocados nesse patamar de maus profissionais ou de maus conselhos, mas eu quero também alertar aqui que temos realmente que perceber se precisamos dos óleos essenciais, se precisamos naquele momento e de que forma vamos precisar deles, ok? Portanto, as boas recomendações trazem-nos sempre excelentes resultados, as más recomendações poderão trazer ou não, ou poderão trazer coisas ou situações muito complicadas. Mas vamos continuar aqui também com a outra recomendação que nós vamos encontrar do Departamento de Saúde do Governo da Austrália, portanto, é o equivalente aqui à nossa Direção-Geral de Saúde, portanto, eles têm também no seu site várias recomendações sobre os óleos essenciais, eles dizem será que os óleos essenciais são perigosos, portanto, dentro desta observação ou desta pergunta temos que realmente perceber que nem todos os óleos são para consumir, nem todos eles só porque são naturais podem ser consumidos e o consumir os óleos nem sempre querem dizer que podemos ingerir ou de que forma podemos ingerir e portanto poderão significar venenos mesmo em pequenas quantidades na ingestão. E eles fazem, o Governo da Saúde da Austrália fazem realmente este aporte exatamente porque houve imensos casos de toxicidade de envenenamento na ingestão de óleos essenciais em crianças portanto, más recomendações de óleos essenciais vão trazer consequências severas para a nossa saúde e portanto poderão ser riscos consideráveis. Da mesma forma eles não falam só da ingestão falam também da aplicação direta de óleos essenciais sobre a pele portanto, eles também podem provocar queimaduras são dermacausticos podem provocar reações alérgicas e portanto nós temos realmente que fazer uma boa aplicação dos óleos essenciais eles têm sempre que ser diluídos portanto, todos os óleos essenciais têm que ser diluídos quando queremos utilizar na massagem quando queremos utilizar diretamente com o nosso corpo em alguma parte do nosso corpo pouquíssimos pouquíssimos e posso dizer um ou dois poderão ser aplicados por sobre a pele mas também o benefício que poderemos ter daí vai ser reduzido portanto, o benefício será maior se o diluirmos em óleo vegetal e portanto eles também fazem referência realmente a que muitas pessoas vão utilizá-los de forma errada ok? e principalmente na aplicação direta sobre a pele vamos ver agora um artigo científico também que fala sobre um resumo de todos os artigos que falam sobre o câncer portanto, claro que nós vamos ouvir falar que os óleos essenciais têm propriedades anticancerígenas têm propriedades antitumorais é verdade muitos dos quimiotipos são realmente uma excelente opção para nos ajudar ajudar o nosso corpo a combater o processo oxidativo ok? portanto aquilo que eu vos quero falar e dar aqui um alerta antes de olharmos aqui para este artigo científico é que os óleos essenciais eu volto a dizer isto que é importante os óleos essenciais apenas nos dão estímulos ao nosso organismo ok? portanto nós recebemos estímulos químicos através da molécula alfativa diretamente ao nosso cérebro e diretamente ao sistema respiratório e o que acontece é que estes estímulos fazem apenas uma coisa reequilibram e dão a capacidade que o meu corpo tem de ativar mecanismos de funcionamento para o reequilíbrio então quando eu penso que determinados óleos ou leiam um livro e me diz que determinados óleos têm propriedades anticancerígenas ou até leio alguns artigos científicos que também temos bastantes artigos científicos em doentes oncológicos que determinados óleos essenciais são ideais para o tratamento de pacientes oncológicos e reparem eu trato imensos pacientes oncológicos e um dia destes vamos também fazer uma apresentação também e vamos fazer uma pequena entrevista com uma paciente minha que venceu o câncer portanto e também utilizam os óleos essenciais de uma forma muito cuidada muito guiada ok para ajudar a vencer a doença dela e é exatamente isto que eu quero vos dizer os óleos essenciais não curam ninguém os óleos essenciais vão ajudar a fazer com que cada pessoa se autocure é exatamente isso e portanto o estímulo que cada óleos essencial consegue dar ao nosso corpo é a capacidade e está na capacidade e na vontade e na determinação e na motivação que cada um de nós tem para vencer essa doença e esta questão esta pequena apresentação daquilo que eu vos estou a dizer é exatamente isto que eu penso é exatamente isto que eu acredito e a minha prática clínica passa por aqui os óleos essenciais são apenas meros instrumentos para o nosso corpo obter o reequilíbrio portanto a capacidade que eu tenho de me autocurar é realmente o foco para o meu sucesso na minha terapia claro que os óleos essenciais vão me ajudar a direcionar esses estímulos e a procurar aquilo que eu esqueci porque eu fiquei doente como é que funciona corretamente como é que os meus receptores deveriam estar a funcionar e que de repente deixaram de funcionar porque eu não soube lidar com as minhas emoções com as minhas experiências na vida não soube lidar com o meu cansaço não soube lidar com os meus pensamentos não soube lidar até com a forma como eu me alimento portanto a forma como eu utilizo o alimento será que eu como corretamente será que eu como bem todas estas questões vão-nos direcionar para a doença e os óleos essenciais são exatamente isso dão-nos estímulos para que o nosso corpo consiga encontrar novamente a forma correta de funcionar e portanto vencer um câncer vencer um cancro ok e sem dúvida eu tenho em nome pessoal porque a minha mãe já venceu dois graças a Deus e a ela não é e não só a todos os profissionais que a acompanharam como aqui a filhota também a acompanhou todos os dias e lhe deu aquilo que ela sabe melhor que é trabalhar com plantas não só com óleos mas com todas as plantas que nós temos à nossa disposição e isso fez com que ela realmente conseguisse passar por estas duas grandes provas de vida porque o corpo dela tinha a força e tinha a motivação e claro todos os profissionais que a ajudaram foram o motivo pelo qual ela conseguiu vencer esta doença e portanto falar de cancro é algo que é sempre simpático difícil não é? portanto falar de cancro com sorriso nos lábios como é o meu caso neste momento é realmente muito bom mas também temos muitas vezes situações em que não é assim tão bom não é? portanto são o desfecho nem sempre é bom exatamente porque o corpo parou deixou de funcionar deixou de lutar a mente deixou de querer lutar e por isso aquilo que nós vamos ler agora é realmente alguns estudos científicos que foram feitos em doentes oncológicos alguns dos resultados que foram feitos e muitas advertências ok? portanto vamos falar aqui e vamos ver portanto este artigo é sem dúvida um resumo de vários artigos científicos é uma compilação de vários artigos e eles foram buscar quais são as alegações os benefícios que a aromoterapia tem nos pacientes oncológicos pacientes com câncer e sem dúvida eles encontraram muitas evidências na redução dos níveis da ansiedade e no alívio do stress emocional na dor na tensão muscular e na fadiga portanto o objetivo que eles foram buscar neste artigo foi realmente fazer uma revisão descritiva e sistemática das evidências e ensaios clínicos no câncer com a utilização de alcienciais com os benefícios e a segurança da aromoterapia e portanto eles recorreram a vários bancos de dados científicos criando aqui esta base de conhecimento desde o início de outubro de 2010 portanto este artigo teve aqui vários períodos de estudo o que é que eles também estudaram portanto apenas estudos em células cancerosas ou pacientes com câncer foram incluídos também neste estudo concluíram que ou analisaram que a massagem da aromoterapia não tem efeito duradouro portanto as melhorias são no curto prazo portanto por isso é que é necessário fazer várias aplicações de alcienciais portanto eles detectaram encontraram esta sustentação nesta argumentação e portanto concluíram também que os pacientes relatam bem-estar geral na ansiedade na depressão até oito semanas após o tratamento portanto fazem um tratamento e oito semanas após ainda estão ainda têm esse bem-estar o que é excelente portanto muitos estudos também indicam efeitos da aromoterapia a curto prazo na depressão na ansiedade e no bem-estar em geral especificamente alguns ensaios clínicos encontraram um aumento no alívio de sintomas identificados pelo paciente pelo bem-estar psicológico e na melhoria do sono portanto nós sabemos que os olhos são realmente uma mais-valia nesta situação e quando estamos a falar de eventos oncológicos o reequilíbrio é muito difícil face também à terapêutica convencional química que eles têm que fazer pelos médicos e a terapia convencional da medicina convencional portanto eles também comprovaram que existe um grande controle ou melhor controle na dor quando utilizam os alucenciais embora que os alucenciais geralmente tenham mostrado efeitos adversos mínimos portanto os riscos potenciais incluem ingestão de grandes quantidades portanto uso indevido e intencional fazem que esta referência e muito bem portanto a utilização de olhos essenciais na ingestão são realmente um risco de toxicidade e portanto poderão também encontrar e encontraram irritação local na pele especialmente em contacto prolongado com a pele dermatite de contacto alérgica e fototoxicidade da reação à luz solar de alguns olhos claro que quem estudar a homoterapia sabe que muitos e alguns olhos principalmente os cítricos são fotossensíveis e portanto também eles podem representar fototoxicidade nós vamos falar deste tema em particular porque é importante nós percebemos que mesmo determinados cítricos possam ser ingeridos eles podem se transformar em fototóxicos exatamente devido à má utilização e mesmo na ingestão eles representam fototoxicidade portanto existem realmente várias condicionantes que temos que alertar eles também concluíram que muitos dos estudos foram com a utilização de árbitro de chá e de lavanda portanto são os ossos essenciais mais conhecidos na aromoterapia as lavandas e o árbitro de chá portanto é recomendado em quase todos os sítios para quase todas as coisas e portanto eles também encontraram estudos que nos trazem bem-estar psicológico sono melhorado controlo na dor portanto temos aqui também boas notícias não é só más notícias sobre a utilização dos ossos essenciais muito bem e agora vamos aqui à minha recomendação específica portanto apoiada também em todos os meus estudos e todas as ligações que eu tenho com todos os aromoterapeutas importantes na nossa sociedade no fundo clínica medicinal da aromoterapia e portanto surge aqui esta grande questão será que os ossos essenciais são recomendados e seguros na ingestão temos aqui uma grande advertência portanto apenas os ossos essenciais recomendados na ingestão têm que ser biológicos portanto temos que perceber que não são todos os ossos essenciais que são recomendados são apenas um pequeno número e que são aqueles que são realmente recomendados na ingestão e têm que ser biológicos portanto esta recomendação tem que ser sempre com a orientação de um aromoterapeuta profissional experiente isto realmente é muito importante estamos a falar da ingestão e portanto pessoas que querem fazer esta prática clínica é muito importante ter orientação porque nós não dominamos as práticas de diagnóstico não dominamos todas as técnicas para a nossa saúde portanto temos sempre que ter uma recomendação de alguém experiente para a ingestão dos óleos portanto se ingerimos os óleos têm que ser sempre diluídos com glícidos ou lípidos já vamos ver o que é que isto é portanto palavras caras também tem que ser por um período limitado portanto não temos que ingerir uma grande quantidade ou um período arbitrário sem controle portanto temos sempre um período limitado de ingestão e temos que pensar que os óleos vão ter uma determinada ação uma determinada direção e vão fazer surtir um determinado resultado e portanto eles vão criar estímulos até o meu corpo funcionar corretamente e depois não precisamos de fazer a mesma utilização na ingestão dos óleos portanto podemos utilizá-los se quisermos ou se precisarmos deles de outras formas também vamos ingerir os óleos apenas quando é necessário para auxílio do sistema digestivo portanto se eu vou comer alguma coisa é importante pensar que tudo isto vai entrar no sistema digestivo será que eu tenho algum problema no meu sistema digestivo e que não consigo reequilibrar então aí poderá ser um dos motivos pelos quais eu posso recorrer à ingestão dos óleos para que estes óleos me auxiliem as minhas células hepáticas digestivas portanto do estômago do basso pâncreas para que elas consigam funcionar melhor mas aqui nós já passámos por um processo metabólico e portanto vamos ter sempre um motivo certo porque todos os óleos que vamos ingerir vamos sobrecarregar os órgãos na metabolização e portanto só se for realmente importante e necessário porque senão a inalação é realmente a melhor técnica e não sobrecarrega a metabolização porque os óleos essenciais por inalação não são metabolizados ok? e pronto e vamos saber mais vamos dar continuidade aqui a este nosso estudo não se esqueçam que se tiverem perguntas podem colocar aí no chat do youtube ok? eu tenho acesso a todas as perguntas e poderei dar as respostas para que vocês também fiquem com algo mais esclarecido e realmente chegou-me aqui uma pergunta muito bem então o Damião olá boa noite Damião obrigada pela tua pergunta ele diz a doutora falou na lavanda mas não percebi o nome do outro óleo essencial Damião aquilo que eu estava a falar é que o estudo referia que o árvore de chá a melaleuca alternifólia ou o nome mais conhecido que é em inglês o tea tree que são realmente os mais conhecidos e os mais estudados cientificamente claro que nas lavandas na lavandula officinalis e repara agora eu vou ter que começar a falar com os nomes das plantas em latim porque é assim que nós é assim que nós precisamos de identificar as plantas ok? porque o nome comum quando eu digo uma lavanda quando eu digo uma árvore de chá poderá alterar e poderá ser diferente em cada parte do mundo e não só e uma lavanda não diz exatamente nada porque nós vamos ter várias espécies de lavanda e todas elas diferentes todas elas com composições diferentes então repara nós vamos ter uma lavândula híbrida que é um óleo altamente estimulante e que se tu aplicar já à noite por exemplo o mais certo é que não durmas porque ela vai te estimular o cérebro vai te estimular a concentração a ativação mental vai dar mais energia ao corpo e portanto aquilo que nós vemos ali nos estudos como sendo excelente para relaxar e melhorar o sono vai ter um efeito contrário mas se tivesse a falar de uma lavândula angustifólia por exemplo é um óleo altamente relaxante sedante equilibrador de sono portanto antidepressivo e aqui nós vamos perceber que cada característica cada questão vai nos diferenciar a ação do óleo que é a lavanda porque é a família geral mas na realidade são muito diferentes porque cada subespécie vai nos dar compostos químicos diferentes propriedades medicinais diferentes ok portanto Damião eu acho que já já respondi e portanto tiveste também alguns colegas a te dar aqui alguns alertas e a ajudar-te obrigada a todos obrigada ao Bruno Rodrigues também portanto a Helena Sabino fez-me aqui uma questão entrei neste mundo há pouco tempo mas realmente tenho visto de tudo há imensa gente que vende óleos e receita óleos para ingerir é verdade Helena e por isso eu senti a necessidade de falar e de vos trazer este tema porque realmente isto é um tema muito importante e nós temos uma grande uma grande como eu quero dizer um grande benefício nos óleos essenciais para a nossa saúde muita gente está a transformar este benefício em algo venenoso em algo tóxico para nós porque estão a dar recomendações receitas erradas ok portanto e poderá ser realmente um atentado à saúde pública e eu não quero ver a aromoterapia realmente a ser no fundo colocada numa margem numa prateleira a dizer isto é veneno é tóxico portanto não podes utilizar porque na realidade nós temos benefícios maravilhosos nos óleos essenciais se forem exatamente bem utilizados porque se forem mal utilizados são tóxicos são venenos e poderão causar mal ao nosso organismo ok portanto por isso é tão importante um bom esclarecimento e eu espero que vocês gostem do workshop e portanto não sou a única a dizer isto através da IFPA todos nós pensamos desta forma ok e por isso eu trouxe também comentários dos meus colegas e eles também vão fazer workshops e vão entrar nas conferências internacionais com este tema porque é realmente importante os bons profissionais unem-se e porque nós acreditamos na aromoterapia clínica é isto que nós queremos porque esta é a nossa profissão e temos realmente sucesso no nosso trabalho porque fazemos uma prática consciente responsável da aromoterapia clínica ok e vamos continuar que é para vocês também conhecerem um pouco mais deste mundo maravilhoso cuidados e fundamentais na gestão dos ausenciais portanto quais são os alertas que nós temos que ter é importante certificar que os ausenciais são provenientes da agricultura biológica e de uso medicinal não basta só ser agricultura biológica tem que ter também um cariz medicinal e o que é que dá o cariz medicinal exatamente cada óleo tem que ser analisado através de uma cromotografia e cada frasco vai ter um número ao qual vocês podem ligar para o laboratório e pedir através daquele número uma cromotografia o que é que aquele óleo tem qual é a composição química o que é que ele faz a nível medicinal ok portanto isto é extremamente importante outro alerta importante é que a ingestão de ausenciais deve ser sempre acompanhada de prescrição de um aromoterapeuta certificado experiente após um diagnóstico do problema de saúde ok portanto não ingiram ausenciais como se costuma dizer na gíria portuguesa alagardete não é portanto só porque querem ou porque alguém disse ou porque alguém se lembrou de pôr um post nas redes sociais ingiram ausenciais portanto temos que ter realmente um diagnóstico temos que saber se precisamos deles na ingestão e claro e saber que dose a ingerir que tipo de óleo a ingerir qual é a duração da ingestão de que forma nós podemos ingerir isto só um terapeuta profissional e com experiência pode recomendar corretamente ok portanto é extremamente importante isto vão chegar as vossas questões e portanto temos aqui o Bruno Rodrigues que também colocou aqui uma questão eu vou ler doutora Raquel Costa uma dúvida a diluição em glícidos que são os açúcares não acaba por servir como uma capa protetora mas não uma diluição completa oh Bruno está aqui uma grande uma grande questão e eu vou-te responder a ela porque é verdade que alguém diz que os açúcares poderão revestir uma capa não é? portanto eu não sei em que é que se fundamentaram para esta para esta justificação porque não existe nenhum artigo científico a referenciar se existe esta capacidade de capa protetora portanto podemos pensar numa capa protetora uma cápsula portanto uma cápsula realmente é uma capa protetora do óleo essencial se tu metes óleo essencial dentro de uma cápsula é uma capa protetora porque o óleo essencial vai direto nessa cápsula para o sistema de estilo se tu diluís e a literatura e vários autores referem que os óleos essenciais são diluídos em açúcares em mel poderão ser diluídos em outras substâncias eu utilizo na minha prática clínica a geleia de agave e a geleia de arroz e se tu reparares e isto pode ser uma experiência que faças em casa porque é importante fazer também experiências para nós percebermos que não devemos comer qualquer coisa nem devemos comer tudo o que nos dizem portanto se tu pegares numa pequena parte portanto imagina uma quantidade de geleia de agave imagina porque é mais fácil verificarmos esta experiência numa geleia de agave colocas uma colher de sopa numa taça de vidro portanto translúcida de geleia de agave ok e vais pegar num óleo essencial e claro que temos que escolher um óleo essencial que possa ser ingerido eu vou-te dar aqui uma recomendação por exemplo de um óleo essencial que temos alguns cuidados na gestão mas podemos pegar nele só para fazeres esta experiência por exemplo a destilação de limão e o óleo essencial de limão óleo essencial é toda a planta que é destilado porque nós temos essência de limão e essência de limão é fotossensível ok então se pegares num óleo essencial de limão portanto um citros lemon destilado e colocares uma gota sobre a geleia e mexeres com uma espátula de madeira ok mexes bem ou então até podes mexer com o teu dedo ok se não tiveres uma espátula de madeira e depois pegas na tua taça e colocas numa luz na direção à luz ok vais mexer bem colocas na direção à luz e olhas para a tua taça porque ela é vidro é translúcida e vais perceber que se o óleo não se diluir corretamente ele vai formar pequenas bolas de óleo essencial e tu vais conseguir ver através da ação da luz se o óleo se diluiu completamente se o aspecto da geleia se permanece exatamente com o mesmo aspecto ou se vai ter pequenas bolas de líquido entre a geleia e aí tu vais perceber se realmente o óleo essencial se dilui ou não claro que quando nós vamos pensar nos açúcares nós vamos ter vários tipos de açúcares não é? e também sabemos que o açúcar em si e se pensarmos no açúcar cristal no açúcar branco ele vai ter malefícios para o nosso organismo portanto temos que pensar também que se estamos a diluir com um açúcar na ingestão será que aquele açúcar é bom para a nossa saúde não é? portanto uma coisa é será que esta prática terapêutica é boa para mim ou outra questão é o óleo essencial é diluído em açúcar portanto são coisas completamente diferentes portanto a minha pergunta para a tua resposta é o óleo essencial é diluído em açúcar? sim se é bom para a nossa ingestão e para a nossa prática clínica depende de várias condicionantes depende dos açúcares depende do óleo essencial que tu vais ingerir ok? e depende realmente no fundo do objetivo dessa ingestão e portanto aqui nós temos outra característica e portanto podes fazer esta experiência à luz claro que para eu estar a falar sobre esta característica também fizemos a observação da diluição com o microscópio e portanto vou-te dizer que tanto em mel como em geleia de agave como em geleia de arroz o óleo essencial dilui-se completamente após misturado após mexido ok? portanto em microscópio também não se vai observar no fundo a presença do óleo essencial sem diluição claro que quando tu pegas em açúcar mascavado em açúcar cristal açúcar branco e colocas uma gota sobre o açúcar mesmo os grânulos de açúcar o que vai acontecer é que esse açúcar vai umedecer com o líquido que representa o óleo essencial portanto se tu me perguntas se esta prática eu recomendo no dia a dia eu vou-te dizer que não claro que pontualmente numa ação porque não tens mais nada porque estás aflito porque estás a precisar porque estás a ter se calhar uma indigestão enorme e se eu não tiver mais nada se calhar vou usá-lo mas não é uma prática clínica que eu recomendo ok? portanto ficam aqui estas duas respostas para ti faz a experiência ok? portanto escolhe o limão escolhe o óleo porque estou a falar de limão porque poderá ser ingerido faz essa diluição mexe bem ok? e depois observa porque a luz vai-te dar essa experiência e nada melhor do que nós fazermos as nossas experiências e tirarmos as nossas próprias conclusões daquilo que estamos a aprender ok? muito bem obrigada Bruno pela tua pergunta e vamos continuar para que vocês possam fazer mais questões e tornarmos este workshop muito mais rico portanto outro alerta é que a ingestão do óleo essencial implica a metabolização da substância com a qual vamos misturar o óleo essencial e portanto já falamos e aqui o Bruno deu-nos essa início dessa explicação com os açúcares portanto sem dúvida que se nós ingerimos um óleo essencial com açúcar ou com lípidos que são os óleos vegetais ou os óleos carregadores o azeite o óleo de coco o que é que nós vamos ter? vamos ter a metabolização dessa substância ok? portanto se nós misturamos um óleo essencial com essa substância nós alteramos completamente a composição do próprio da mistura não é? portanto o ingerir uma geleia de agave ou que é de baixo índice glicémico ou ingerir uma colher de azeite é completamente diferente de ingerir uma geleia de agave com óleos essencial e uma colher de azeite com óleos essencial ok? portanto isto requer metabolização e os mecanismos de metabolização dos lípidos e dos glícidos também são diferentes e portanto vamos dar aqui uma chega também a esta característica que é importante a metabolização em si sofre por vários processos do nosso corpo e portanto vamos daí obter determinadas reações determinados estímulos e portanto também é importante percebermos se devemos ingerir com um açúcar ou com um lípido porque na realidade apesar de o nosso fígado ser o grande órgão da metabolização dos lípidos ele também faz a metabolização dos açúcares e portanto temos outros órgãos muito importantes na metabolização dos açúcares que são o base pâncreas portanto temos aqui realmente interações diferentes no nosso organismo face a algo que estamos a ingerir e portanto estas questões são sempre importantes ponderarmos na prática clínica mais uma vez deve ser apenas recomendado para a resolução de determinados problemas digestivos ou para tratamentos microbianos portanto a ingestão vai ter apenas esta direção se eu ingerir um óleo essencial porque estou com dor de estômago ou tenho uma úlcera gástrica ou tenho um desequilíbrio provocado por um sistema álbum no meu metabolismo então vai ser direcionado até a resolução desse problema se desculpem eu tiver uma infecção por exemplo microbiana não é? imaginem uma infecção urinária então eu vou também poder optar por a ingestão de um determinado óleo essencial para ajudar a combater essa infecção e realmente o que é que eles vão fazer nestes dois mecanismos que poderão ser recomendados na ingestão vão auxiliar as nossas células vão auxiliar o nosso sistema imunitário vão melhorar as nossas a nossa flora saprófita a nossa IgG as nossas nefócitos monócitos para atuar sobre estes micro-organismos ok? portanto é este estímulo que nós vamos dar se precisarmos de o fazer na ingestão no entanto nem sempre nós precisamos de ingerir o óleo para estas questões ok? portanto muitas vezes a inalação é sem dúvida a técnica mais completa da ação dos óleos essenciais e realmente a mais segura e aquela que eu mais recomendo no entanto pontualmente se a inalação não resolve completamente então eu vou pontualmente utilizar a ingestão para auxiliar o meu organismo até o reequilíbrio ok? porquê? porque os óleos essenciais dão o estímulo ao nosso organismo até a capacidade que o meu organismo tem de funcionar não se esqueçam porque esta é realmente a atividade e a ação dos óleos essenciais no nosso organismo ok? e vamos continuar com os nossos alertas com as nossas aprendizagens com aquilo que nós temos que saber sobre os óleos essenciais e sobre os cuidados fundamentais na ingestão de óleos essenciais portanto apenas os recomendados na ingestão para a ingestão da agricultura biológica e medicinal e vocês vão dizer então mas quais são os óleos recomendados para a ingestão? vão-me perguntar isso montes de vezes não é? e não vão ter essa resposta porque na realidade apesar de alguns óleos vocês já aprenderam um graças ali àquela pergunta fantástica do Bruno qual poderá ser realmente os óleos essenciais pouquíssimos podem ser vamos aprender aqueles que não podem ser porque aí vocês vão perceber que se calhar já estão a fazer alguma ingestão de alguns óleos que são muito perigosos e depois aqueles que podem ser vão ficar para outros cursos vão ficar para outras recomendações porque temos muito mas muito para estudar porque ingerir a que horas de que forma com que método de diluição não é assim num workshop duas horas que nós vamos ter não é? mas vamos continuar porque muita coisa vocês vão aprender hoje muito bem então vamos mais uma atenção mais uma alerta portanto agora vamos dar continuidade à ingestão poucos óleos essenciais são recomendados na ingestão como eu já vos disse e se forem recomendados na ingestão devem ser sempre diluídos sempre diluídos em lípidos por exemplo o azeite o azeite faz parte da nossa alimentação ok? portanto nós portugueses temos azeite na nossa terra o azeite é a nossa melhor gordura é aquela gordura que o nosso fígado metaboliza melhor e necessita tem imensos ácidos gordos tem imensas vitaminas imensos nutrientes para nós ok? portanto não se esqueçam o azeite é a nossa melhor alimentação se nós estivermos a falar nos brasileiros e um beijo muito grande para os meus alunos brasileiros que estão aqui a ouvir-me também claro que eles no continente deles o óleo do coco é sem dúvida a base da alimentação deles então eu vou vou-vos dizer que para quem vive no Brasil para quem nasceu no Brasil para quem cresceu no Brasil e em todos os países que produzem óleo de coco e fazem parte da sua alimentação sem dúvida que o óleo de coco é o excelente é o ideal para eles ok? portanto nós temos que pensar que se vivemos num determinado continente e se temos à nossa disposição determinadas plantas determinados determinados alimentos é porque esses são os ideais para nós acreditem porque esta é realmente uma vertente que na nutrição também se defende na nutrição terapêutica na nutrição ortomolecular e é verdade o azeite o óleo de coco são nutrição ok? portanto vão nos alimentar e essa é a base de iluição dos óleos essenciais é diluir um composto químico em um nutriente porque os óleos essenciais não têm nutrientes não têm vitaminas e não nos alimentam ok? portanto mas se eu o diluir em azeite ou em óleo de coco o que vai acontecer é que eles se transformam num alimento porque estão misturados com um alimento ok? portanto poderão ser diluídos claro que se formos para outros países por exemplo se eu for para o Tibete ou se for para a Índia o óleo de sésimo é a base de melhor para eles ingerir portanto eles ingerem eles coziam em óleo de sésimo porque não portanto eles podem ingerir em óleo de sésimo nós também podemos ok? portanto nós também temos óleo de sésimo cá e também faz parte da nossa alimentação porquê? porque nós portugueses através da nossa história trouxemos muita coisa da Índia muita coisa do Oriente e portanto somos também povos que no nosso ADN tem a inscrição alimentar a inscrição de muitos nutrientes que não produzimos na Europa mas que os trouxemos do Oriente e portanto podemos também utilizar e faz parte também da nossa alimentação ok? portanto na minha perspetiva as melhores gorduras são o azeite o óleo de sésimo o óleo de coco é verdade portanto para quem tem essa raiz e portanto é algo bom também podemos ingerir inglícitos portanto eles são solúveis em inglícitos vocês vão encontrar esta informação em muita literatura porém muitos livros que são realmente a base da aromoterapia medicinal ok? portanto por exemplo estou aqui vou-vos mostrar um este livro é um livro que recomenda a ingestão fala imenso das experiências do Dr. Penoel que recomenda também e faz estudos sobre os ossos essenciais é um livro para terapeutas profissionais de aromoterapia depois se quiserem eu posso vos dar a bibliografia deste livro nós temos vários autores que vão defender e que vão também argumentar a possibilidade de diluição dos ossos essenciais em glícitos a forma terapêutica como nós fazemos é também uma base de grandes estudos os ossos podem ser diluídos em açúcar sim em geleia de agave em geleia de arroz e mel a forma como nós vamos recomendar e porque cada base de nutriente vai ter determinadas características vai ter determinadas formas de metabolização e o corpo de cada pessoa a constituição de cada pessoa vai nos dar também as direções de qual o melhor excipiente para utilizar na ingestão do óleo não é só porque o óleo pode ser diluído que eu vou fazê-lo porque o óleo também pode ser diluído em álcool também pode ser diluído em éter ele dilui-se completamente também nestas duas soluções e não quer dizer que eu de forma terapêutica vá ingerir óleo essencial com álcool portanto isto pode nos trazer várias consequências para o nosso organismo mas pode ser diluído sim e em éter também portanto temos que pensar que esta é uma das realidades e vamos alastrar um pouco mais este conceito e pensem o que está acontecendo na indústria farmacêutica se vocês olharem para a composição dos xaropes os xaropes para a tosse os xaropes para as mucosidades para o sistema respiratório para a espeturação são compostos de quê? são compostos de um excipiente de açúcar ok? açúcar mel leia da gava vocês encontram estes excipientes nos xaropes são compostos de extratos de plantas portanto extratos fitoterápicos e muitos têm óleos essenciais porquê? porque são completamente solúveis em glícidos em açúcares ok? portanto é extremamente importante nós realmente pensarmos que existem várias 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 advertências vários conceitos e temos que os conhecer realmente corretamente ok? portanto esta informação é importante e temos aqui mais uma questão vamos ver quais são as questões ok? o Bruno diz que vai fazer a experiência com mel muito bem não se esqueças Bruno que a diluição com mel tu tens que mexer muito bem porque o mel é mais espesso ok? tens que dar ali um bocadinho de tempo a geleia da gava é mais fluida portanto tudo tem ali um determinado tempo a Cláudia Magalhães está-me a fazer aqui uma questão e diz o seguinte e para detox hepático não aconselho ingestão ó Cláudia eu vou aconselhar o detox hepático faz parte do metabolismo não é? portanto o fígado é um dos órgãos principais no metabolismo portanto se eu tiver problemas digestivos problemas hepáticos problemas intestinais e temos que pensar que o estômago e que o sistema digestivo começa na boca e termina no ânus então se eu tiver problemas digestivos do sistema digestivo e o sistema digestivo começa na boca e termina no ânus tem todo um percurso como tu vais já perceber que eu posso trabalhar com os ossos essenciais e de que forma portanto se eu tiver que fazer um detox hepático primeiro vou dar preferência à inalação e depois se eu tiver que recomendar a ingestão darei preferência à ingestão como já vais perceber portanto não te preocupes que eu já te vou dar essa resposta mais personalizada e mais completa depois temos Alexandra Gomes que diz uma vez que a ingestão dos óleos essenciais tem muitos riscos associados para reduzir em muito esse risco poderemos ingerir hidrolatos desses mesmos óleos permitidos na ingestão em água Alexandra então vou ter que explicar aqui outra característica muito importante o hidrolato é o resultado da destilação do óleo essencial portanto na destilação nós vamos ter água que vai sofrer um processo de evaporação vai arrastar todas as moléculas voláteis das plantas e nós vamos obter o hidrolato através de um processo de arrefecimento que nós damos o nome de retorta refrigerante arrefecer o vapor da água e daqui nós vamos ter dois produtos um que é o chamado água floral é o hidrolato e o outro é o óleos essencial o óleos essencial é mais leve do que a água e por isso ele vai ficar à superfície e o hidrolato é mais pesado porque a molécula de água é mais pesada e vai ficar no fundo do recipiente do alambique então o hidrolato contém praticamente aproximadamente 5% de pequenas moléculas de óleo essencial ok portanto o óleo essencial se tu olhares bem para um hidrolato e agora vou-te também fazer um desafio como fiz ao Bruno pega numa taça de vidro ok e coloca o hidrolato na taça de vidro e olha a luz coloca sobre a luz da tua casa e vê se esse hidrolato não tem pequenas partículas de bolinhas de óleo essencial vai ter então o que é que acontece o hidrolato em si vai ter e nós podemos utilizá-lo por exemplo como um elixir bucal num bochecho mas deves deitar fora porque pequenas partículas de óleo essencial estão ali colocadas e vais perceber que há muitos hidrolatos que não podem ser ingeridos porque os óleos essenciais desses hidrolatos não podem ser ingeridos ok como por exemplo as lavandas o gerânio como por exemplo o alecrimcânfora como por exemplo óleos que derivam ou hidrolatos como o amamelis ok portanto existem vários vários óleos essenciais que não podem ser ingeridos que vamos ter os hidrolatos como a sua o seu processo de obtenção mas são terapêuticos podes fazer os elixires podes fazer porque a mucosa da boca vai ter outras características podes diluí-los em azeite também apesar deles não se misturarem completamente mas numa forma terapêutica para fazeres um creme por exemplo ok portanto e aí vais ter que incluir espessantes e umidificantes para conseguir fazer um creme como por exemplo a cera de abelha agora a ingestão do óleo essencial é ingerir óleo essencial com água e óleo e água não se misturam eu não aconselho ninguém a ingerir óleo essencial com água portanto o hidrolato muito menos porque é água no entanto existem no fundo aromoterapeutas que trabalham imenso com os hidrolatos na prescrição terapêutica eu também trabalho com os hidrolatos na prescrição terapêutica agora não te esqueças que a destilação resulta o hidrolato e o hidrolato tem pequenas partículas do óleo essencial à superfície portanto faz a experiência da taça de vidro e vais verificar que no hidrolato porque é água não tens o óleo essencial completamente diluído porque se tivesses não conseguias destilar o óleo nem extrair o óleo essencial porque o óleo essencial iria misturar-se completamente no hidrolato portanto é extremamente importante pensarmos sobre isso façam experiências olhem porque só assim é que nós aprendemos muito bem então Damião não te preocupes eu vou colocar a bibliografia também aliás a bibliografia vai aparecer já no fundo deste workshop está lá este livro também mas se não se não conseguires apanhar não há problema nenhum que eu vou-te facultar isso está bem? não há problema aliás toda a bibliografia eu faculto muito bem então vamos então dar continuidade todos os óleos essenciais devem ser bem diluídos e de forma a se incorporarem completamente na base da diluição então a ver como é importante nós percebermos que se utilizarmos as geleias os óleos é importante mexer para termos uma diluição completa na base de diluição e isso às vezes demora uns pequenos segundos ou uns minutos ok? para que o óleo se dilua completamente tudo vai depender da composição química se nós temos moléculas um pouco mais compridas se temos moléculas um pouco mais curtas como no caso temos mais terpenos ou mais monotropenos portanto temos aqui ou então vamos ter outras classes de compostos químicos que vão também demorar um pouco mais a fazer essa diluição portanto quando vamos ingerir os óleos temos que ter certeza que eles estão 100% incorporados na base não ingerir óleos essenciais com água ou soluções hidrossolúveis como o café portanto o café é uma solução hidrossolúvel é água ok? portanto não ingerir por favor óleos essenciais em água porque vocês podem provocar toxicidade no vosso organismo podem provocar problemas graves para a vossa saúde e que podem não perceber já mas depois o tempo dar-me à razão ok? e vocês vão se lembrar deste workshop portanto isto é extremamente importante e vamos mais alertas é verdade que a composição química vai nos dar uma orientação perfeita da segurança da ingestão e também nós vamos perceber isso já de seguida existem compostos químicos que são altamente tóxicos para nós como é o caso das cetonas de alguns estesóxidos que é o caso do apiol do ascaridol são óleos que portanto são compostos químicos que podem ser neurotóxicos e abortivos vamos já ver o que isto é ok? portanto não se tressem eu sei que os nomes químicos são confusão criam confusão para muita gente como eu já vos disse eu já dei também online e aberto ao público um workshop sobre quimiotipos e sobre a parte química eu vou voltar a fazê-lo portanto não se esqueçam de escrever de subscrever nas nossas newsletters porque vocês vão receber isso e será gratuito para quem esteve nesta 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 aproveitem para perceber mais ainda sobre esta temática química mas vamos aprender um bocadinho então quais são os quimiotipos tóxicos na ingestão? vocês aqui vão encontrar como o grande tópico das cetonas e já vão perceber o que é que são as cetonas não é? não é aquilo de retirar o brunismo não é nada a ver apesar que o que retira o brunismo também é uma cetona mas não é esse composto químico que temos no essencial mas também é uma cetona os estersóxidos os terpenos alifáticos os fenóis as comarinas e as furocumarinas os monotropenóis citronol e os aldeídos portanto são os compostos mais complicados na ingestão mais tóxicos na ingestão e portanto vamos agora desmistificar estes palavreados todos complexos que muitas vezes quando alguém não sabe explicar muito bem uma coisa vamos usar uma palavra cara porque eles não percebem e não e vai fazer com que ok vão aceitar a resposta e portanto não aceitem isso vamos explorar vamos aprender e vamos realmente perceber porque é que não se podem gerir aulas essenciais de qualquer forma e portanto e tampouco qualquer pessoa ou qualquer aulas essencial ok portanto não se pode e vamos ver o porquê então vamos descobrir os aulas principais e reparem nós temos mais de 100 e tal aulas essenciais como é óbvio em duas horas não dá para trazer todos os aulas essenciais ou colocá-los todos aqui eu vou colocar os principais aqueles que são mais tóxicos portanto que representam uma toxicidade maior e por isso não podem ser ingeridos ok portanto temos muitos outros aulas que não são mencionados neste workshop que também tem estes compostos ok portanto eu só coloquei alguns porque não temos tempo para colocar todos não é? senão ficamos aqui a noite toda e portanto quais são os quimiotipos que vocês vão encontrar nas coromotografias que são cetonas e são estas óxidos e são tóxicos na ingestão um deles é o pinocanfone outro deles é o carvone outro deles é a canfra e o sclerol portanto estes são todos quimiotipos que são cetonas e estas óxidos e são tóxicos na ingestão portanto eu já vi que temos aqui mais questões eu já vou responder vamos só terminar aqui esta apresentação o borneon também é uma cetona e também é tóxico na ingestão e onde é que nós encontramos de uma forma geral grandes porcentagens destes compostos na tuia acidentalis portanto 30 a 60% da sua composição são cetonas e por isso é um óleo altamente tóxico para nós na ingestão mas também é tóxico na inalação portanto não é um óleo que eu recomendo mas está à venda no mercado vocês encontram perfeitamente este óleo a salvia officinalis também vai ter as cetonas e vai ser tóxica na ingestão ok 10 a 30% da sua composição são cetonas temos o isopo officinalis com 30% também é tóxico na ingestão e pode provocar problemas cerebrais gravíssimos se ingerirmos também o alecrim cânfora é tóxico na ingestão ok entre 15 a 35% da sua composição são cetonas não podemos ingerir também o caroncarb que é a alcarávia tem 50% de cetonas também não pode ser ingerido portanto é um óleo maravilhoso na inalação com propriedades incríveis eu utilizo imenso o caroncarb na dor no combate à dor portanto imensas situações mas nunca na ingestão portanto ele é altamente tóxico na ingestão o helicris e o itálico outro óleo com propriedades medicinais maravilhosas para quem tem problemas nos olhos trata os nervos ópticos de uma forma incrível regenera completamente o nervo óptico mas muitas outras indicações terapêuticas ele tem não pode ser ingerido ok portanto nós também temos água floral de helicriso não pode ser ingerida portanto temos aqui uma base de informação complexa portanto as cetonas podem ser na ingestão neurotóxicas e abortivas portanto cuidado e também a lavanda cetóxicas também é a lavanda cetóxicas também é tóxica na ingestão estão a ver que nós vamos ter aqui um grupo grande e nas lavandas temos algumas que até são seguras na ingestão mas são muito poucas no grupo das lavandas e temos muito tipo de lavanda ok portanto este é o grupo de maior risco no entanto vamos ter também mais cetonas que vão constituir toxicidade na ingestão o abeto o abisalba é também um óleo tóxico que tem imensos constituintes de cetonas que são o metilene epil e o metilene nonil são cetonas tóxicas na ingestão temos os hidrocarbonetos dicetónicos que são o beta-dionis o alfa-dionis o diacetanil que também são altamente tóxicos na ingestão que é o helicriso vitálico e o helicriso bractifero temos as monocetonas a artemisiacetona o 2,6 ditemil cetoctone 4-one o isotagetone e o tajetanone são também tóxicos na ingestão que é o caso da liceacubeba da verbena ok que é um óleo também maravilhoso aliás todos eles são maravilhosos na inalação e na massagem mas na ingestão são tóxicos temos também o atujonone o isotogenone que está presente na lavanda cetotxas no copressus impervinders que é o ciprés na salveoficinalis e no estragão que é a artemísia drancunculus temos também o borneone a cânfora o pinocanforo o isopinocanforo que são compostos tóxicos na ingestão e daqui sobressai o alecrimcânfora rosmarinos officinalis cânfora a canela desculpem a cânfora cinamónum cânfora o isopo e o eucalipto glóbulos portanto são são tóxicos na ingestão e quando falamos de cinamónum cânfora vamos falar dos seus três óleos essenciais que são extraídos desta árvore de cânfora que é a ravinsara a folha de cânfora e a madeira de cânfora portanto temos três óleos da mesma árvore que contém as cetonas e são tóxicas na ingestão temos também a mentone o isomentone e o carvone que são cetonas compostas na menta arvensis e no caromcarvia mais uma vez alcarávia e a menta ou se é algo menta também não pode ser ingerido e portanto alguns quimiotipos dependendo da porcentagem e dependendo da doçagem e dependendo da terapêutica que vocês estão a utilizar e do diagnóstico poderão ser realmente tóxicos e criar dano no nosso organismo e também temos as monocetonas x-quiterpénicas que é o beta-alfa-atlantone o davanone o germacrone e o beta-vetivone que são presentes por exemplo no vetiver e no cedro portanto são estes no fundo um resumo de alguns óleos temos muitos mais portanto é importante eu fazer esta referência mesmo assim enchi a vossa folha de powerpoint para que pudessem visualizar um pouco melhor mas depois quando perceberem mais sobre as cromatografias vão perceber que realmente estas plantas são estes quimiotipos não podem ser geridos agora vou responder aqui algumas questões e portanto muito bem vamos aqui Alexandra Alexandra quer que eu refira os óleos que são permitidos Alexandra eu acho que vais ter que estudar muito mais para saber quais são os óleos permitidos na ingestão porque é que podes ingerir em que condições e de que forma isso é muito importante de aprenderes porque não é só porque pode ser ingerido que qualquer pessoa pode comer óleo essencial ok? portanto temos que ter aqui muito conhecimento por trás para poderes prescrever ou para poderes tomar óleo essencial depois temos a Lígia que faz a pergunta não sei se entendi certo mas você disse que o óleo de lavanda não pode ser ingerido Lígia eu disse que alguns óleos da espécie de lavanda não devem ser ingeridos nomeadamente a lavanda não pode ser ingerido temos vários tipos de lavanda portanto temos várias subespécies de lavanda algumas podem ser ingeridas outras não ok? portanto no universo das espécies de lavanda não sei se tu conheces todos os óleos essenciais de lavanda mas nós temos vários quimiotipos diferentes em várias espécies de lavanda e dentro das espécies de lavanda algumas podem ser outras não ok? portanto temos aqui vários também vários aspectos e vários condicionantes agora todos os óleos de lavanda podem e devem ser inalados e utilizados em diluição na massagem ok? portanto temos aqui alguns pontos importantes porque a composição da lavanda não é igual em todas as lavandas ok? por isso é que elas todas têm propriedades diferentes é verdade que algumas lavandas são excelentes para o trato digestivo é verdade que eu utilizo algumas lavandas na ingestão para tratar úlceras digestivas para tratar problemas até associados a cirurgias mas não são todos os óleos nem em todas as condições ok? portanto a lavanda tem várias espécies e algumas podem outras não espero que tenha respondido apesar que tu queres muito mais informação e eu dou toda essa informação ok? portanto quando se quiseres estudar no curso de aromoterapia nível 1 portanto tu vais aprender todos estes processos e a lavanda é dada no nível 1 no módulo 1 temos no nível 1 temos dois módulos e portanto no nível 1 é ensinado todas as espécies de lavanda que nós utilizamos de forma medicinal de que forma para que é que servem qual é a sua composição química e as que podem ser ingeridas quando podem em que condições em que idade para que tipo de pessoas para que de que forma terapêutica tu podes fazê-lo ok? portanto tudo isso eu ensino nos meus cursos nada fica por mencionar ok? portanto vamos continuar o mais importante é nós percebermos todas estas temáticas dos olhos que não podem serem ingeridos porque depois os que podem são pouquinhos e nós depois podemos abordar todas estas características vamos falar agora de outra família química que são os terpenos alifáticos fazem parte dos monotropenos ok? e nos monotropenos nós vamos ter várias famílias de monotropenos e os terpenos alifáticos são uma família dos monotropenos e temos que ter noção que os terpenos alifáticos na ingestão são nefrotóxicos vão deteriorar os nefrons renais portanto as células renais se nós ingerirmos óleos com estas características vamos ter aqui problemas vamos responder aqui a Patrícia a Patrícia diz olá Raquel olá Patrícia referiste que a salva oficinales não pode ser ingerida e eu pergunto se a salva seclareia pode ser ingerida não Patrícia a salva seclareia tem o seclariol que é um composto químico tóxico na ingestão portanto a salva seclareia não pode ser ingerida é tóxica na ingestão e pode causar imensos problemas na ingestão portanto fica aqui mais uma advertência sobre a salva e temos só para concluir e para que tu fiques um pouco mais esclarecida temos três tipos de salva temos a salva oficinalis temos a salva seclareia e a salva lavandulifólia e as três salvas têm compostos bastante diferentes e propriedades diferentes a nível medicinal e também utilizações diferentes muito bem então o que é que são ou quais são os óleos que são terpenos alifáticos temos os sândalos o santaloalbum e o amiris balsamifra são os dois tipos de sândalos mais comuns e que aparecem no mercado são terpenos alifáticos temos os pinhos o pinos alapensis e o pinos pinácer portanto a terventina também está aqui incluída não pode ser ingerida temos os abetos todos os abetos a pícia mariana o abeto negro o abeto balsámico o abeto prateado o abeto o abeto o abeto o abis síbilica portanto todos os abetos são terpenos alifáticos altamente tóxicos na ingestão podem provocar problemas renais na ingestão ok e depois as pessoas quando ingerem estes óleos mais tarde porque não se nota logo mais tarde vão ter crises renais vão ter infecções renais e não sabem porque e muitas vezes está aqui a causa os zimbros cuidado os zimbros os juniperes comuns os juniperes oxicedos é altamente tóxico na ingestão para o rim reparem são dois óleos espetaculares importantíssimos para a regeneração renal na inalação na massagem e se nós ingerimos são tóxicos para o rim estão a ver um óleo perfeito para trabalhar este órgão que é o rim e as suprarrenais e tem propriedades importantíssimas até para o funcionamento renal para a limpeza do nosso sangue de metais pesados para tratar ácido úrico ok para eliminar ácido úrico na inalação e na massagem e na ingestão vai provocar exatamente o efeito contrário que é altamente tóxico para os rins ok portanto temos que ter cuidado e este óleo vai provocar na ingestão realmente efeitos muito complicados e portanto temos que ter esta atenção porque ainda há dias fui contactada por uma paciente que me perguntou portanto estava a ingerir zímbro ainda por cima com água não sei quem é que faz estas prescrições mas alguém faz e portanto ela estava a perguntar se realmente porque ela estava a se sentir mal depois de começar a ingerir este óleo e portanto veio desta recomendação de ingestão ainda por cima com água mas mesmo que seja com azeite ou com os açúcares é altamente tóxico por favor nunca ingiram estes óleos ok portanto quais são os quimiotipos que vocês encontram nas cromatografias que são terpenos alifáticos temos o tajetono o santolino que são os terpenos alifáticos mais comuns ok vamos agora aos fenóis portanto os fenóis também são uma família que não podemos ingerir e porquê porque são hepatotóxicos e dermacausticos portanto são óleos que e se vocês não sabem que são fenóis todo o óleo que vocês aplicarem mesmo diluído na pele diluído em ao vegetal e se colocarem uma grande quantidade ele vai-vos provocar um rubor vai queimar vai fazer uma pequena reação na vossa pele quanto mais ingeridos ok portanto e aqui vocês vão talvez identificar alguns óleos que supostamente poderiam pensar que podem ser ingeridos um deles é o tomilho com tujanol portanto o tomilho oficinales que é o timos oficinales tujanol que é o quimiotipo principal é um fenol e vai ser hepatotóxico e também dermacaustico a satureia da montanha portanto a satureia da montanha que é a segureia da montanha vai ser também hepatotóxica na ingestão ok o orégãos os dois tipos de orégãos o origano compacto e o coridonticus capitatus são são duas espécies de orégãos altamente tóxicos na ingestão ok portanto são hepatotóxicos e dermacausticos temos que ter aqui cuidado com estes óleos muita gente está a recomendar a ingestão destes óleos e eles vão provocar queimaduras internas vão provocar danos na célula hepática são altamente tóxicos ok portanto por favor não façam este tipo de ingestão o cravinho na ingestão é tóxica ok portanto nós vamos ter aqui óleos espetaculares de trabalho eu trabalho com todos estes óleos na minha prática clínica na inalação na massagem mas nunca na ingestão ok portanto o cravinho que é o génia carriofilos é um óleo tóxico na ingestão portanto nunca aplicar este óleo até porque ele vai provocar dano no nosso fígado e vai provocar queimaduras celulares internas e mais uma vez vocês vão ver isto no imediato vão ver no futuro portanto quimiotipos que são fenóis e que aparecem nas cromatografias o timol o gaia-col o carvacol e o eugenol são excelentes quimiotipos antibacterianos antifúngos tendermicóticos mas nunca são quimiotipos para ingerir ok portanto temos que realmente saber quais são a melhor forma terapêutica de utilizar os óleos essenciais porque como eu disse eles podem ser o nosso melhor amigo ou o nosso maior inimigo ok portanto tudo depende da forma como nós utilizamos e não sei se temos mais alguma questão por aqui muito bem ok já respondi à Patrícia vamos vamos dar continuidade e depois no final vamos dar também mais tempo para que vocês possam fazer as vossas perguntas vamos falar das fluorocumarinas e das cumarinas não se esqueçam que as fluorocumarinas e cumarinas são quimiotipos são moléculas mais pesadas e portanto algumas destas moléculas vão também passar pela destilação porque são mais leves do que outras e podem ser arrastadas na destilação mas elas estão muito presentes quando fazemos a prensagem da casca dos cítricos e portanto as fluorocumarinas e as cumarinas estão presentes em todos os cítricos que são de obtenção da prensagem da casca e portanto são essências e não óleos essenciais ok portanto a grande diferença é que em alguns casos as fluorocumarinas não conseguem atravessar pela parte da destilação que é o caso da destilação do limão e a destilação por exemplo da laranja amarga ou da tangerina não consegue ultrapassar mas já consegue ultrapassar na destilação da angélica que são flores mais leves e portanto já consegue estar presente e portanto que é isso que nós vamos aprender agora mas nós vamos ter as fluorocumarinas e as cumarinas em todas as essências e elas são fotossensíveis ok portanto nós vamos perceber que estes químicos são e vocês encontram isto também nas cromatografias destes tipos de óleos o bergapten que está muito utilizado e que aparece muito nas bergamotas e em todos os cítricos o benzopireno o visnadine o betassaron e o saflor portanto são as principais furocumarinas e cumarinas que aparecem nos óleos essenciais com fotossensibilidade e fototoxicidade portanto vamos agora ver quais são os óleos que apresentam fotossensibilidade e a fotossensibilidade vai-nos ser dada em todos os cítricos todos os cítricos que são obtidos por prensagem da casca e não por destilação e portanto a essência de limão que é a prensagem da casca de limão é um óleo de fotossensibilidade a laranja doce citocineses na essência é um óleo com fotossensibilidade a tangerina doce e a tangerina amarga citos nóbils e a reticuata é também uma essência e fotossensível a bergamota e a toranja também são essências e fotossensíveis na fototoxicidade nós vamos ter óleos essenciais que também vão obter ou vão ter na sua composição estes compostos estas furocumarinas e cumarinas como sendo a angélica a angélica a axangélica também não pode ser ingerida o apium graviolens e aquela que é a mini visnaga portanto o que é que nós vamos ter na fotossensibilidade de alerta a fotossensibilidade nós vamos ter também na ingestão ou seja não é só na inalação também é uma contraindicação da utilização destas essências em pleno verão ou na exposição da luz solar a exposição da luz solar vai nos dar a fotossensibilidade claro que este é o grupo de menor risco interno celular mas se eu não souber utilizá-lo corretamente se eu utilizar as essências na ingestão e por exemplo tiver numa esplanada ou andar de carro e vou estar sujeita à luz e portanto elas na ingestão também vão reativar a fotossensibilidade e por isso pode-me provocar marchas na pele pode-me provocar sensibilidade visual e inflamação gástrica portanto também a fotossensibilidade pode-nos provocar algumas alterações claro que o mesmo não acontece nos óleos essenciais dos cítricos portanto o óleo essencial de limão não é fotossensível o óleo essencial de laranja amarga não é fotossensível portanto temos aqui outras possibilidades também conhecendo o porquê de ingerir estes óleos poderíamos ingerir estes óleos mas o porquê a que horas e quando em que condições teremos que pensar se for as essências temos que ter estas advertências porque a fotossensibilidade também se pode caracterizar na fototoxicidade e por isso estes óleos estão aqui divididos nesta apresentação para que vocês possam seguir melhor o meu raciocínio e claro que a angélica a xangélica é fototóxica é fotossensível e fototóxica portanto não pode ser ingerida porque tem alguns quimiotipos que vão criar toxicidade e danos no sistema digestivo nomeadamente inflamação gástrica temos também outra família perigosíssima que é o estragol e o matilxavicol portanto este quimiotipo foi estudado cientificamente claro que foi um estudo em ratos e em ratos foi provocado que os efeitos secundários da ingestão deste óleo é uma ação a nível tóxica e portanto podemos causar câncer do fígado portanto ele é hepatocarcinogenicidade portanto pode obter pode reativar o câncer do fígado e portanto temos que ter imensos cuidados com este quimiotipo o estragol e o matilxavicol eu apenas coloquei aqui um ausencial mas temos vários com esta composição e portanto temos que ter cuidado com com esta com estes com estes quimiotipos ok muito bem então vamos agora aprender um pouco mais sobre estas características e perceber mais sobre esta composição e porque é que podem representar um grau tão elevado de toxicidade na ingestão portanto é verdade que muitos óleos que eu tenho tentado passar agora neste workshop pela via da ingestão podem ser dermacausticos podem ser nefrotógrinos tóxicos portanto provocar danos nos rins hepatotóxicos provocar toxicidade e danos no fígado irritantes das mucosas toxicidade cardíaca e toxicidade celular portanto na ingestão muitos destes óleos podem provocar todas estas características ok portanto isto não é nenhum algo para alertar é para vos sensibilizar que é extremamente importante pensarmos que muitos dos problemas que vão surgir à posteriori da ingestão de determinados óleos poderão ter sido causados pela má utilização má recomendação dos óleos essenciais ok portanto os óleos essenciais são realmente uma mais-valia para a nossa saúde são uma forma incrível de auxiliar o nosso corpo no processo de autocura mas se forem mal recomendados podem provocar muitos problemas no nosso corpo e a verdade é que depois de termos toxicidade celular é muito difícil recuperar o nosso corpo novamente ok e não será com óleos essenciais com toda a certeza muito bem então agora depois destas advertências todas vocês já devem estar a pensar meu Deus tanta coisa e agora o que é que eu posso fazer o que é que eu posso de que forma eu posso perceber melhor estes mecanismos e é isso que eu vos vou explicar agora como é que o corpo humano recebe os estímulos óleos essenciais biológicos de forma terapêutica como é que isto se processa porque se eu vou comer alguma coisa mas o que é que acontece no meu organismo de que forma se eu vou cheirar o que é que acontece de que forma é que eles atuam é tão importante nós sabemos o porquê é tão importante isto e por isso nós vamos perceber que a inalação a difusão atmosférica a frio do óleo social é uma das formas nós recebemos o seu estímulo ok a aplicação utópica em massagem é outra forma de nós recebemos o estímulo dos óleos sempre diluído com óleo vegetal ok é uma forma também de podermos fazer massagem com óleos essenciais e a utilização interna na ingestão portanto já perceberam que temos aqui muitos cuidados não vou voltar a repetir mas é importante nós percebemos que existem várias formas terapêuticas de utilizar os óleos essenciais vamos perceber como é que da forma da inalação nós vamos conseguir fazer ou perceber como é que isto funciona mas antes vamos responder a uma pergunta que eu estou a ver aqui uma questão da Helena Sabino portanto olá Helena obrigada estás a adorar o workshop que bom acho que vou voltar a fazer o curso consigo olha é um prazer é uma alegria aquilo que me estás a dizer muito obrigada por esta observação és bem-vinda e vais gostar com toda a certeza e portanto vamos continuar agora quase fiquei babada com este comentário obrigada Helena muito bem então vamos perceber como é que os óleos funcionam na inalação ok portanto os óleos são voláteis e o que é que isto quer dizer quer dizer que se vocês pegarem num frasquinho abrirem o frasco ok e deixarem o frasco os óleos essenciais vão evaporar e vão evaporar e vão fazer o que é eles vão evaporar e vão se ligar vão se conectar com outras moléculas exatamente com as moléculas do oxigênio portanto elas vão servir vão-se servir entre aspas das moléculas do oxigênio para entrar no nosso organismo ok portanto elas vão se ligar a estas moléculas da H2O da HO H2O é água da HO de oxigênio e portanto nós vamos sentir estas moléculas e vamos absorver vamos perceber como é que elas funcionam lá dentro não é portanto elas vão se conectar com o oxigênio e não se esqueçam que as moléculas do oxigênio são transportadas no sangue portanto nós temos ele flui no nosso sangue as moléculas do oxigênio entram nas nossas células conseguem atravessar as membranas celulares portanto o oxigênio é algo vital para a nossa saúde para a nossa vida se ficarmos sem oxigênio vamos morrer rápido e portanto os óleos essenciais tão inteligentes que são vão se conectar com estas moléculas de O2 de oxigênio e portanto vão entrar no nosso organismo e vão entrar através de quê? do nosso nariz não é? portanto da nossa vão interagir com a nossa mucosa nasal e o que é esta mucosa nasal? portanto a mucosa nasal faz parte do sistema imunitário portanto é a primeira barreira de resposta face a algo que entrou no nosso nariz não é? e pode ser neste caso é um alcencial mas pode ser um micróleo pode ser um vírus não é? portanto todos nós sabemos que os vírus entram pelo nariz e mais agora nesta época da pandemia toda a gente sabe isso de certeza e se a nossa mucosa nasal for uma boa uma boa defesa claro que tudo que é agente patogénico tudo que é algo que vai criar dano no nosso organismo ele vai identificar e vai expulsar quando identifica quando identifica vamos ter aqui os processos que estamos a viver agora pandémicos não é? portanto quando olharmos para este processo nós vamos ter a mucosa nasal e o alcencial porque tem identidade química ok? com o nosso corpo vai ser identificado e vai passar a mucosa nasal e vai alterar a temperatura e a umidade também do ar inalado e por isso é quando vocês pegam num frasquinho do alcencial ok? inalam o que é que vai acontecer? esta inalação vocês vão sentir que algo alterou parece que ficou mais fresco ou mais quente parece criar uma determinada umidade ou uma determinada mais segura e isso é a relação que o óleo tem com o teu nariz com o teu estado com a tua mucosa e às vezes aquilo que tu sentes nada tem a ver com a ação do óleo tem a ver com a resposta que o teu corpo está a dar ao estímulo do óleo claro que os óleos essenciais vão ter uma determinada temperatura uma determinada característica mais úmido mais seco e uma direção terapêutica e isto vai nos dar vai nos ser dada pela sua composição química então quando eu inalo algo todos os meus receptores vão identificar porque temos identidade química e isto é importante por isso é que os óleos essenciais são e funcionam tão bem com o nosso organismo ok? porque nós temos identidade química então os quimiotipos que nós vamos buscar no óleo nós também os temos no nosso organismo também os produzimos e por isso é que nós conseguimos obter estes estímulos porque existe identidade química ok? então o que acontece é que o óleos essencial entra no nosso nariz e vai interagir com a nossa mucosa nasal criando aqui uma alteração de temperatura umidade e vocês vão ter ações estímulos ok? o estímulo do aroma estímulo de reconhecimento várias coisas e vai direto ao pulmão vocês inspiram e vai direto aos óleos pulminares e aqui o óleo essencial vai ter um impacto direto nas dificuldades respiratórias se tivermos dificuldades respiratórias porque podemos manter não é? portanto se tivermos ele vai interagir diretamente com as dificuldades respiratórias algumas moléculas do óleo essencial são absorvidas pelos broncos outras não ok? tudo vai depender da composição de cada óleo essencial mas chegando ao ponto das trocas gasosas nos alvéolos as pequenas moléculas do óleo essencial são transportadas para a corrente sanguínea porquê? porque estão ligadas às moléculas de oxigênio e a partir daqui a respiração profunda vai aumentar a capacidade de ação e por isso é que uma das técnicas que eu ensino e que sempre ensinei e quem é meu aluno já desde 2007 que ensino sabe perfeitamente que eu sempre ensinei esta técnica inspirar prender o ar no abdómen alguns segundos e expirar pela boca porquê? porque nós vamos fazer um circuito respiratório vamos melhorar e aumentar a capacidade da ação do próprio óleo essencial no processo respiratório este é um deles vamos já aprender outro e a partir daí o óleo essencial vai entrar na circulação sanguínea vai entrar na circulação sanguínea e a partir daqui vai fazer o quê? vai fazer estimulação hormonal vai fazer estimulação orgânica e vai interagir com todos os tecidos do nosso corpo todos os órgãos do nosso corpo e a partir daí vai acontecer o quê? vai interagir com os rins e muitos óleos dependendo da sua composição podem ser eliminados pela urina ok? e na inalação muitos deles são eliminados pela urina vai interagir com a pele que é o nosso maior órgão do corpo e são eliminados pela transpiração e vão interagir com o pulmão sendo eliminados pela expiração e portanto estes são os mecanismos que vão acontecer pela inalação se o óleo descer ao pulmão mas ele pode não só descer dependendo da composição química ele pode subir ao sistema através do sistema olfatório e direcionar-se ao sistema límbico e a partir daqui o sistema límbico vai captar os sinais eletroquímicos que o ao essencial está a dar e vai dar estímulos a todo o sistema nervoso e a todo o sistema límbico e a partir daqui ele vai interagir com a hipotálamo com a amígdala com toda com a hipófise e vai criar estímulos cerebrais enormes portanto todas estas aprendizagens eu ensino nos nossos cursos vamos dar uma masterclass sobre a psicoromoterapia o funcionamento cerebral como é que os olhos vão interagir com o cérebro esta é a base ok portanto os olhos vão interagir desta forma e novamente entrar na corrente sanguínea e interagir com todo todo o corpo ok portanto é assim que funciona a inalação agora vamos ver como é que funciona a ingestão mas parece-me que temos aqui uma pergunta e portanto vamos vamos falar aqui um pouco convosco muito bem deixem-me só ver vamos tentar subir para perceber ok então é a Eliane Mosquita olá Eliane obrigada mais uma vez uma excelente aula que bom só agradeço a disponibilidade e informação de utilidade pública muito obrigada Eliane essa é a minha função é aquilo que eu pretendo realmente dar boa informação sobre a aromoterapia para que vocês tenham essa base e possam também utilizar corretamente os olhos portanto obrigada pelo teu comentário Eliane a Paula Barbosa diz mais uma vez obrigada excelente aula seja daqui a um bocado vou-me pôr aqui com uma baba através da inalação há absorção pela mucosa nasal não tem perigo de intoxicação sim há absorção pela mucosa nasal e não tem perigo de intoxicação não existe perigo de intoxicação a não ser que tu utilizes óleos que são neurotóxicos por exemplo o isopo a toia o isopo e a toia são óleos que nós não usamos de forma medicinal ok porquê porque eles são neurotóxicos mas por exemplo se tu fizeres uma má utilização de um óleo essencial e aqui temos vamos entrar num outro conceito que é a difusão dos óleos imagina que tu tens um difusor ou melhor um queimador de óleo essencial aquela coisa gira que pode ser um bibulô para pôr na nossa sala mas que tu pões água e uma velinha por baixo ok o que é que vai acontecer e depois pingas um óleo essencial imagina que tu colocas incenso óleo essencial boswellia carteria um óleo com propriedades medicinais incríveis maravilhosas até para a regeneração cerebral estudos científicos que referem a capacidade que o óleo essencial de incenso tem em tratar doenças como Alzheimer ok há um estudo científico feito no Japão em pessoas que refere esta característica mas se tu colocas o óleo essencial de incenso num queimador misturado com água belinha por baixo o que vai acontecer é que ele vai queimar e a molécula vai se transformar numa neurotoxina então o que vai acontecer é que vais ter dano pela inalação do sistema nervoso pela inalação de toxicidade interna ok então o que isto quer dizer também é que cuidado com os queimadores cuidado com aqueles difusores ou humidificadores que põem com a água e que aquecem e que libertam óleo são muito giros dão cores fazem fuminho são lindos lindos são perigosos para a nossa saúde são tóxicos podem-nos causar imensos problemas pela inalação então também aqui temos regras também na inalação temos regras Paula e por isso quando tu pegas na inalação de que forma que tu vais inalar para mim a melhor recomendação é sempre esta pegas no frasco colocas alguma distância de nariz não vais colocar no nariz nem fazer isto portanto ninguém vai fazer isto isto não se faz mas pela inalação de alguma proximidade tu vais sentir não vais encostar ao teu nariz vais ter uma proximidade e tu vais logo sentir as moléculas o óleo é tão volátil ele sentes logo o cheiro então tu inspiras e tu já estás a sentir todo o óleo e desta forma isto é seguro às vezes há pessoas que dizem vai inalar do frasco vai ter uma quantidade enorme mentira porque os óleos essenciais vão-se libertar de uma forma tranquila vão-se libertar de uma forma gradual o óleos essencial não se liberta todo ok? de uma forma gradual não precisam de inalações não precisam de comprar inaladores de plástico que é altamente tóxico e que o óleo essencial corrói para meter dentro do nariz isto é tudo comércio ok? isto está errado isto não faz parte da aromoterapia clínica isto faz parte de uma prática comercial da aromoterapia que está errada ok? e que é tóxica e que vai provocar dano para nós ok? portanto também na inalação temos estas pequenas características que o mundo comercial também nos influencia porque são coisas bonitas não é? e porque até ai que boa ideia ai vou pôr no inalador e meter lá dentro no nariz que bom de plástico top não é? e o que é que criamos? neurotoxicidade portanto temos que ter estes cuidados que são importantes e nem tudo que se vende é bom para nós nem tudo que se diz é o ideal para nós e portanto por isso é que cada terapia cada forma deve ser recomendada agora se nós inalarmos os óleos essenciais e todos os óleos podem ser inalados por isso procurem óleos essenciais medicinais biológicos ok? não há perigo na inalação desde que vocês não criem filmes não é? não criem coisas não vão buscar coisas muito giras mas com plástico com água com aquecer para estragar o óleo todo ok? portanto temos que ter esse cuidado também e claro que nós temos montes de regras para preservar os nossos óleos não é? portanto os óleos têm também podem sofrer alterações com o calor com a temperatura e por isso o bom acondicionamento dos óleos a boa a boa ética ok? que nós aprendemos isso também nos cursos são o ideal para nós preservarmos os nossos óleos eles têm que estar sempre de pé não podem estar assim ao contrário porquê? porque a tampa a tampa é de plástico o conta-gotas é de plástico mas se estiver de pé o ócio social não toca no conta-gotas toca quando nós vamos buscar mas depois ele pinga novamente e vai para baixo não destrói o conta-gotas mas se tiver o óleos assim dentro do saco ou tombado isto vai deteriorar ao fim de um determinado tempo e vai estragar o óleos e vai oxidar o óleos portanto nós temos imensas regras também na boa preservação dos óleos na utilização agora se respeitarmos todas estas regras e volto a dizer inalares corretamente desta forma é a forma mais simples não há perigo de toxicidade ok? a não ser que tu vais buscar óleos que sejam por si só tóxicos que é o caso do isopo e da tuía são os mais tóxicos e nós não usamos volto a dizer na aromoterapia medicinal existem milhões de plantas existem milhões de óleos essenciais que são extraídos para a perfumaria para a cosmética para os detergentes para um monte de coisas e só porque tem um bocadinho de molécula aromática é utilizado na base química mas não são medicinais não são para nós percebem? portanto por isso é que temos também que perceber quais são os melhores óleos para nós quais são os melhores óleos para usar no nosso dia-a-dia não é? quais são os óleos medicinais o que é que nós vamos lá buscar porque é que é tão importante aquilo para nós percebem? isso é importante pronto eu acho que já respondi Paula vamos continuar a Lígia fala também faz aqui uma questão interessante por falar na pandemia eu não posso dizer nada vai logo uma questão por falar à vontade eu respondo com muito gosto por falar em pandemia qual óleo indica para aumentar e melhorar a nossa imunidade? olha Lígia existe um óleo que pela história é referenciado em muitas pandemias e que tem um efeito antivírico espetacular e o maior de todos portanto é referenciado isso na nossa bibliografia dos óleos essenciais nos livros nos artigos e portanto já lançaram também alguns artigos sobre o Covid de alguns óleos essenciais que têm uma boa ação no combate a este vírus portanto não é referenciado às vezes por falta de interesse das entidades talvez ou então porque há pessoas que não são curiosas não vão procurar outras soluções mas temos vários artigos científicos a referenciar a ação dos óleos essenciais contra o Covid e no combate a sintomas do Covid e temos vários e portanto se depois vocês precisarem nessa bibliografia eu terei todo o gosto em enviar quando vocês me enviarem e-mails eu terei todo o gosto em vos facultar mas temos um óleo essencial referenciado que é o IARI o IARI é um dos óleos anti-pandemia portanto referenciado em várias utilizações de várias pandemias ao longo da nossa história e não é a primeira que estamos a passar ok portanto o óleo essencial de IARI IARI-psidia é um dos óleos que nos ajuda imenso a melhorar todos os sintomas provocados pelo Covid a proteger a reforçar ao nosso sistema imunitário nas IgG portanto que são as células do nosso leucograma que vai atacar o vírus portanto temos essa ação e basta inalar basta inalar é uma boa opção ok muito bem já temos aqui alguém a dizer que eu já estou a exceder o meu limite já estou quase a terminar vamos deixar as perguntas para o final só para eu vos apresentar o resto ok portanto eu entusiasmo e as horas vão passando vamos perceber de que forma é seguro ingerir um óleo e portanto o que é que nós vamos ter como forma terapêutica portanto vamos diluir o óleo essencial em azeite ou em açúcar já percebemos isso já falámos sobre isso e depois vamos completar o tratamento e para completar o que é que devemos fazer inalar completar com a inalação portanto três respirações profundas tal como eu já expliquei como é que se faz neste workshop ingerir o óleo que foi recomendado para alguém e da forma que foi recomendado e depois voltar a inalar o óleo mais três respirações profundas desta forma nós temos a amplitude da ação do óleo essencial pela inalação a ação pulmonar a ação cerebral e depois pelo metabolismo que é isso que nós vamos agora aprender não se esqueçam a só os óleos que nós podemos ingerir portanto vamos ver agora como é que funciona a ingestão dos óleos essenciais portanto vamos diluir o óleo essencial portanto num óleo vegetal quero dizer e depois essa diluição e vamos colocar na nossa boca portanto vamos ingerir vamos ter uma absorção sublingual é a primeira absorção quando nós colocamos o óleo essencial na nossa boca diluído pelos métodos que nós já falamos depois o que é que vai acontecer pela absorção sublingual nós vamos ter e temos a rica vascularização que vai permitir uma absorção super rápida dos princípios ativos dos óleos essenciais vai ser absorvido pelas peptinas da mucosa e transportadas pelas veias bráquia cefálicas e a veia jugular interna e drenado para a circulação sanguínea e portanto já aqui logo no primeiro ato antes dele chegar ao estômago nós já vamos ter uma ação de absorção e podemos ter outra técnica espetacular que são os bochechos o bochechar é vocês sabem não é? meter na boca bochechar deitar fora esta técnica terapêutica é maravilhosa porque fazemos a absorção sublingual sem ter que ingerir determinados óleos e temos uma ação plena da sua da sua função ok? e por isso quando diluímos em óleo vegetal vamos bochechar e sem ingerir e deitar o óleo vegetal fora e fazemos imediatamente esta ação rápida da absorção dos óleos e da ligação à corrente sanguínea e portanto qual é a vantagem? não há metabolização pelo fígado e nem entra nos sucos gástricos mas entra diretamente na corrente sanguínea portanto esta técnica também é excelente muito bem daqui a um bocadinho já vamos responder a mais perguntas vamos só terminar aqui este conceito para que vocês percebam melhor de que forma nós podemos ingerir ou continuar a aprender esta característica portanto na ingestão nós vamos ter uma autora que fala sobre a ingestão dos óleos essenciais diluídos em lípidos e portanto ela mostra e explica-nos como é que como é que se faz a metabolização deste processo ok portanto eu baseei-me no artigo científico que ela publicou que é a Carol Goldberg portanto ela trabalha na Universidade de Medicina de Washington é uma das grandes investigadoras que refere a forma como a diluição do óleos essencial na ingestão ocorre e a sua metabolização e portanto se olharmos aqui para o nosso bonequinho o que é que nós vemos vemos que estamos a ingerir o nosso substância o nosso óleo essencial ele vai direto ao estômago vai ao intestino volta ao fígado volta ao intestino e depois é eliminado e portanto desta forma os lípidos são metabolizados pelo fígado como triglicerides e também os ácidos gordos e vitaminas portanto porque nós vamos ingerir o óleo essencial juntamente com uma gordura ok portanto o que vamos metabolizar é esta ligação química da gordura do azeite ou do óleo de coco ou do óleo de sésamo juntamente com a essencial e portanto temos a primeira metabolização hepática entra direto nas células do fígado depois ele vai ser dirigido para o estômago e no duodeno ele vai ser transformado em monoglicerides por lipase gástrica e lipase pancreática quer dizer o quê? que vai interagir com as células do estômago e as células do pâncreas e vai a sofrer uma nova metabolização depois os esters alimentares são convertidos em colesterol livre pelo mesmo mecanismo e vamos ter os monoglicerídeos são ácidos gordos e colesterol e colesterol livre são solubilizados no intestino pelas micelas dos ácidos biliares que os transportam para as velocidades intestinais para serem absorvidos e desta forma o que é que vamos ter uma interação direta com o intestino e com todas as áreas intestinais nós sabemos que o intestino é um órgão extremamente complexo com muitas funções e a partir dali nós vamos ter o quê? os quilómetros que vão transportar estas substâncias metabolizadas através dos vasos linfáticos para a circulação atuando diretamente sobre o tecido adiposo e sobre os músculos ok? portanto nós vamos ter uma interação direta sobre esta esta ingestão a partir daqui vamos novamente ao fígado pela absorção pela permeabilidade intestinal e pela circulação volta à circulação hepática volta ao intestino para ser eliminado e neste processo os óleos vão ser eliminados pelas fezes ok? portanto é desta forma que se dá o processo da metabolização dos lípidos juntamente com os óleos essenciais esta autora faz-nos esta brilhante explicação e que muito aprendi já com ela ao longo destes anos todos temos muitas outras autoras fantásticas que eu também faço referência que nos mostram como é que os óleos essenciais atuam diretamente nos órgãos porque elas dizem-nos e provaram isso através dos estudos que os nossos órgãos o fígado o rinho os intestinos têm moléculas olfativas reparem que incrível é o nosso corpo como é que o intestino tem moléculas olfativas o fígado tem moléculas olfativas o rinho tem moléculas olfativas aliás existem estudos super complexos sobre a capacidade que o rinho tem de detectar moléculas aromáticas espetacular isto por isso é que os óleos são completamente identificados pelo nosso organismo em todos os órgãos todas as células ok? portanto é incrível incrível e portanto tudo isto é uma forma fantástica e quando juntamos a técnica da inalação com a técnica da ingestão nós vamos obter o máximo da ação e por isso é que é tão importante pequenas doses de óleos essenciais pequenas inalações pequenas doses ok? os óleos essenciais atuam em pequenas doses extremamente importante quem recomenda doses elevadas de óleos essenciais só pode ter um objetivo comercial ok? portanto isto é extremamente importante os óleos essenciais funcionam em pequenas doses está bem? portanto pequenas doses mais uma vez para vocês não se esquecerem daquilo que eu estou a falar também a ingestão deve ser por um período muito curto até resolver o problema e depois nós devemos parar a inalação pode ser feita já por períodos bastante longos dependendo dos óleos dependendo das questões que nós temos para trabalhar mas o nosso corpo é super inteligente quando nós já não precisamos do óleo simplesmente esquecemos de os inalar é incrível isto quando precisamos o cérebro diz vai buscar o óleo que tu precisas e lá vais tu buscar o óleo essencial portanto confiem também no vosso organismo porque os estímulos estão lá a informação está lá isso é muito importante portanto nós temos bases que também nos vão dar precisão da nossa terapêutica temos as análises clínicas eu já fiz workshops e dou workshops sobre leitura de análises clínicas e interação dos óleos essenciais nas análises clínicas como se vê como se lêem as análises como se equilibram os valores das análises da hemoglobina do fígado do rim da urina das hormonas da parte da parte da parte da da parte da da parte da parte da da parte da todos estes indicadores são ensinados nós ensinámos esta metodologia ok portanto nós conseguimos perceber se estamos a utilizar bem um óleos essencial se vai equilibrar os valores analíticos ok e se vamos ter resultados mesmo através da imagiologia e isso os meus alunos sabem porque ainda há pouco publiquei resultados da ingestão também de óleos essenciais e alterações de equilíbrio rápido num mês de terapia no fígado portanto muitos de vocês sabem porque já têm esse nas vossas mãos e a forma como o fiz portanto completamente aberta porque eu acho que é importante nós ajudarmos as pessoas a se autocurar e uma boa informação passa de palavra em palavra e isso vai nos ajudar a termos mais saúde e isso é muito importante ok e tudo o que nós damos volta para nós não se esqueçam portanto o que é que nós temos que fazer mais uma vez por favor não ingiram aos essenciais sem recomendação de alguém ok sem recomendação de alguém que perceba sobre o assunto porque é a vossa saúde nós como terapeutas temos muita responsabilidade mas é a vossa saúde ok portanto importante os ossos essenciais também podem ser ingeridos sim pouquíssimos em quantidades muito pequeninas e para reequilibrar o sistema digestivo está bem mais uma vez é importante um bom diagnóstico é importante termos muita informação sobre os ossos essenciais é importante conhecê-los muito bem para podermos utilizá-los o horário da digestão influencia imenso a forma o antes de comer o depois como eu já disse portanto tudo isto vai fazer parte da prática da aromoterapia clínica ok e também nem todos nós nascemos para ser terapeutas não é? portanto todos nós podemos ser terapeutas nós próprios mas o mais importante é termos informação correta e não se esqueçam ser terapeuta é ser responsável também portanto mais uma vez não se esqueçam que é muito importante termos a informação correta aqui trouxe-vos só um estudo científico para terminarmos porque as grávidas as gestantes o parto toda a sintomatologia das mulheres que são abençoadas por esta fase fantástica da gravidez também elas podem os óleos essenciais sim também temos os óleos essenciais recomendados na gravidez e por isso eu trouxe-vos este estudo para também perceberem que claro que nem todos os óleos podem ser usados aliás muitos são abortivos muitos são tóxicos como já falamos mas alguns são uma mais-valia e reparem trouxe-vos este por uma questão apenas a inalação de limão a inalação de limão no tratamento deste estudo científico foi usada para tratar a náusea vómito durante a gravidez portanto reparem a inalação vai atuar também sobre o sistema digestivo não é preciso ingerir e portanto quando nós inalamos um óleo ele vai atuar sobre sintomas do sistema digestivo e está aqui um estudo muito específico que nos prova isso a inalação de óleos essencial numa grávida resultou em que é um benefício na redução da náusea da náusea e do vómito durante a gravidez ok e portanto desta forma vocês têm aqui toda a bibliografia que eu segui para vos facultar este workshop está aqui portanto quem se inscreveu e portanto se precisarem depois de mais informação basta nos enviar e-mail nós temos todo o gosto em eu digo nós porque eu tenho uma equipa também comigo fantástica e obrigada meninas por estarem desse lado a apoiar-nos e a passar-me todas essas questões que eu vou agora responder e portanto obrigada por estarem aqui e por terem subscrito este workshop eu sei que muitos de vocês já me disseram gostaram portanto não vou perguntar se gostaram mas vou dar agora uns minutos para responder aqui a estas questões está bem? e portanto eu agora vou ler as vossas questões deixem-me só chegar aqui e procurar aquelas que ainda não respondi a Cláudia Magalhães está a fazer a pergunta se o algodão do inalador for revestido com óleo essencial não deixa de ter contacto com o plástico é assim se tivermos aqueles inaladores que aqueles inaladores que às vezes se vendem comercial de plástico e depois um algodão lá dentro claro que o óleo essencial pode ser aplicado no algodão não tenho nada contra isso portanto o óleo essencial pode ser aplicado em algodão e evapora vocês podem colocar o óleo essencial num pano de algodão e encherado do pano agora se vocês têm um inalador onde o revestimento é de plástico como é óbvio com o tempo o óleo essencial é volátil e vai deteriorar o plástico e o plástico vai libertar determinadas substâncias que são tóxicas para nós portanto qual é o interesse de ter isso se vocês querem inalar de um algodão peguem num retalho de algodão um lenço de algodão agora já não se usam os lenços de pano mas todos nós temos se calhar algodões de t-shirts que já não usámos de t-shirts que já mingaram por algum motivo cortem um pedaço de algodão colocam o óleo essencial e inalem diretamente para que é que tem que ter uma coisa de plástico não faz sentido o óleo essencial que roi o plástico o plástico é tóxico para o nosso organismo vocês nunca leram nunca nunca a televisão já fez montes de reportagens sobre a quantidade de plástico que nós temos no nosso organismo já viram algum documentário sobre isso existem procurem Netflix por aí já vi montes de documentários nós ingerimos quantidades brutais de plástico no nosso dia a dia na alimentação na forma como acondicionamos a nossa comida porquê utilizar coisas de plástico com óleo essenciais quando os óleo essenciais corroem destroem as moléculas de plástico e arrastam-nas para a nossa saúde não façam isso ok? não compliquem aromaterapia é super simples para que complicar? peguem num pano de algodão querem aplicá-lo ao óleo essencial cheirem assim ou então cheirem do frasco não há necessidade de ter estas coisas isto é comércio não há necessidade muito bem não sei se temos mais algum temos aqui o Marcos olá Marcos belé deves vir aí do Brasil pelo menos tens Marcos Vinícius é o nome brasileiro olá Marcos colocaste-me aqui uma questão algum problema em usar difusor ultrassónico ok? então os óle essenciais podem ser também utilizados em difusor e nós temos difusores ultrassónicos espetaculares que não têm água são de vidro então se for uma libertação de óleo essencial a frio por vibração e nós temos realmente no mercado estes difusores que são espetaculares o óleo essencial está puro no recipiente de vidro e ele é libertado para o ar para a atmosféria por vibração e estes sim são difusores aconselhados são os difusores ideais para nós utilizarmos na prática clínica para ambientar as nossas casas as nossas clínicas até para fazer formas sinergias misturas entre óle essenciais na nossa terapêutica portanto isso sim é aconselhado o que eu não aconselho são difusores com água difusores de plástico difusores com calor de queimar óleo nada disso agora sim os difusores de vidro ultrassónicos por vibração a frio são recomendados para utilizar os óle essenciais sim muito bem temos aqui a Sónia Viana olá Sónia conheço-te super bem um beijinho muito grande para ti um beijinho para a Madeira portanto obrigada pelo teu comentário e por estar mais uma vez connosco a Margarida Guimarães diz-me importas-te repetir o conselho da Tuía e do Isopo claro que sim Margarida a Tuía e o Isopo são óleos altamente tóxicos até na inalação eu não aconselho a utilização destes óleos na prática clínica ok portanto são óleos que existem no mercado eu não utilizo na minha prática clínica porque os considero bastante neurotóxicos o que é que são neurotóxicos? são óleos que podem provocar pela inalação uma toxina cerebral alterações do próprio cérebro portanto eu não aconselho a utilização destes óleos na inalação ou na nossa prática medicinal está bem? mas são óleos que também vão ter imensas propriedades mas tem algumas que são bastante perigosas para o nosso cérebro e por isso eu não utilizo estes óleos na minha prática clínica até porque apesar deles terem algumas propriedades medicinais até boas temos outros óleos com as mesmas propriedades que não são neurotóxicos e por isso eu vou dar preferência a óleos que não são perigosos para mim e por esse motivo é que eu não utilizo o isopiatuía portanto eu não sei se mais alguém tem alguma que está não estou a receber mais nenhuma e porque já estamos mais meia hora é sempre assim o entusiasmo por isso desculpem pelo excesso e o passar do tempo da hora portanto para nós em Portugal já está a ficar um bocado tarde para o Brasil ainda é bastante cedo e portanto obrigado por este momento e por estarem comigo neste workshop podem sempre seguir-me através do nosso site escola.aromacentidos.com temos sempre novidades subscrevam as nossas newsletters porque nós fazemos também workshops gratuitos não é só cursos a pagar e de informação informação não é de contra informação ok portanto é de informação formativa e portanto eu acho que é importante nós todos termos uma boa base por isso obrigada aromoterapia é sem dúvida a minha paixão e eu espero que seja também a vossa porque bem utilizada é algo maravilhoso para nós como seres humanos a nível emocional a nível físico de autocura ok por isso obrigada temos mais alguém que perguntou novamente qual é o óleo da pandemia Iari Iari Psídia Iari vocês encontram Iari é um óleo espetacular para para esta altura que nós estamos a viver ok portanto é isso Cristina Rosa mais um beijinho para ti estás em Lisboa um beijo enorme para ti que estás uma mulher muito especial e passaste um período muito especial e usaste os ausenciais e portanto é mais um um milagre aqui connosco e obrigada Rosa por tudo obrigada a todos e vou-me despedir de vocês tá até à próxima até já Ana e Tânia agora é convosco tchau 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 Abertura